Fala pessoal, finalmente mais um resenha com o TF no ar, resenha de número 50, tá no ar mesmo? Porque aqui não tá aparecendo, aqui não tá, aqui tá... Deve tá atrasado aí, é, deve tá com delay, agora sim, agora sim apareceu aqui, tudo certo? Pô, 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 finalmente mais um resenha do TF no ar, mais um número 50, que é o episódio 51. É o número 50, teve o zero, esse aqui é o episódio número 50, mas é o programa número 51, e hoje é um programa totalmente alvinegro aqui. Temos aqui vários botafoguenses, alguns ali mais velhos, como o Thiago Quintela, e mais jovens, como o Valdir Luiz. E eu tô aqui hoje apenas pra distribuir bola. Tô esquecendo quem, deixa eu ver, sei lá, Gabriel Pires. Não sei se foi um bom exemplo. É, é, é. Eduardo, Eduardo, distribui o meu jogo, é. Esse é bom. Tchê-tchê, tchê-tchê. Tchê-tchê, tchê-tchê. Aí é só pular. É, então a galera que tá aqui chegando agora, que não é inscrito no canal, inscreva-se, passamos os 52 mil inscritos, dá pra gente bater 100 mil nesse ano ainda, basta a galera se inscrever. Participem no chat, mandem o Superchat, importante pra vocês ajudarem aqui o Resenha com TF. As perguntas através do Superchat, elas serão lidas aqui imediatamente. Chegou a pergunta, paro e leio aqui, mando pro Gentili, pro Valdir, pro Quintela. Quintela tá de co-host hoje. Co-host. 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 É, exato, é, exatamente, é o homem do inglês, do English, English, English. E esse nosso Resenha com TF de hoje, especialíssimo, está em nome de N Reflorestamento, que é parceira aqui do nosso podcast, tá começando hoje aqui a parceria. Se, por exemplo, o Quintela, que é rico, quiser fazer assim no sítio dele, procurando o Norman, que é Botafogo, o Norman é um homem muito bonito, o Norman que é Botafoguense, se ele quiser chamar ali, vocês querem chamar o Norman pra ele mexer ali na parte estética da sua residência, do seu sítio, procurem a N Reflorestamento, porque eu tenho certeza que o Norman vai fazer um trabalho de muita qualidade, olha que coisa maravilhosa que a N Reflorestamento faz. O Norman atende todo mundo junto ali, você vai entender tudo o que está acontecendo com a N Reflorestamento. Então, Norman, um beijo, seja bem-vindo, ele é Botafoguense, mais um Botafoguense aqui hoje no nosso podcast. Eu quero uma salva de palmas pra vocês três aqui. começo com o meu co-host, Tiago Quintela, seja bem-vindo. Quintela já esteve aqui no podcast, mas apenas... Eu estava nos bastidores. Estava nos bastidores, né? Estava nos bastidores quando eu entrevistei aqui. O Vitor Severino. O Vitor Severino. Você apareceu, você fez uma pergunta pra ele. Fiz uma pergunta no final, é verdade. Você passou pelas minhas costas. Ih, é... Normal, né, Tiago? Normal. Ele gosta. Eu gostei. Muito obrigado, muito obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui. Já que eu não fui convidado. Ah, é, é isso, né? É. Posso ir? A intimidade é pra isso mesmo, né? O detalhe é assim, ah, posso ir? Fala, não, não pode, não. Vai. Mas é sua, a gente tá aqui. Fala sacanagem, olha lá. Quintela é irmão. Obrigado pelo convite. Volta sempre lá no canal do Tec, participando nossas lives pós-jogos. Assumido das lives pós-jogos, né? Os últimos dois jogos realmente acabaram calhando. Um eu tava com os amigos assistindo os jogos. Não, um você tava bêbado que você falou. Não, eu não tava bêbado. Eu tava tomando uma cerveja. Você falou que você tava bêbado sem camisa. Não, sem camisa é verdade, tava muito quente. E bêbado. Você falou que você tava mamado. Cara, ia ser uma cena que os torcedores não iam querer. Foi 7 a 0. Tinha nem muita coisa pra falar, entendeu? Tudo certo. Tinha. Tudo certo. Tinha muita coisa pra falar. No primeiro tempo foi legal, não. É. Não foi. Não foi. Depois a gente discutiu. É, mas depois a gente discutiu. Meu amigo Valdir Luiz, uma salva de palmas pro Valdir Luiz. Um ícone, um ícone da cobertura do Botafogo na internet, nas redes sociais, depois do rádio, na televisão, na imprensa escrita, na imprensa de telégrafos, todas assim. Pombo Correio. Olha só, eu queria dizer uma coisa, primeiramente, prazer estar aqui. Pô, fiquei muito feliz. Eu admiro muito o Tiago, cara bacana. Tive o prazer de conhecer o Tiago no estádio Newton Santos. Um cara que eu admiro. Obrigado, Valdir. Grande profissional, raiz. Sou fã do trabalho dele. E quando ele me convidou, ora, sinceramente, eu tenho 45 anos de rádio, vai fazer agora no final do mês. Mas me senti como um menino feliz da vida de receber o convívio do Tiago. Eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui. É um ícone. Muito feliz. Porque o Tiago, eu acompanho ele. Porque o cara que fala do Botafogo, pra mim, botafoguense não tem defeito. Entendeu? Eu tô no carro, o cara me dá uma fechada. Se tá com o escudo do Botafogo no carro, pra ele, deixa eu falar, a gente boa. Ah, também, a gente boa. Vamos, daquela virada. É, é o Vinílio que tá brindado. Até os caras brincam comigo. Ih, fulano de tal. Ah, é o Vinílio, então tá bom. Já vejo com outro olhar. Então tá aqui, realmente, é muito bom. E, Tiago, realmente me senti muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui, receber o seu convite e estar aqui batendo papo com vocês. A Valdir, eu, pô, escuto desde, sei lá, que a cabelo era criança ainda, né? Com meus 10, 9 anos, assim. Rádio Nacional, que a galera mais jovem, agora tem ali vários players transmitidos. Podcasts, inclusive. Podcasts. Não, mas pra ver. Tinha o ritual, né? A rádio, cada um tinha o horário, né? Você não tinha jogos. E a Rádio Nacional que o Valdir sempre trabalhou era a Rádio dos Jogos do Botafogo. A Rádio Globo, Flamengo. A Rádio Tupi, Fluminense, Vasco. E o Botafogo não passava em rádio nenhuma. Só na Nacional. Porque a gente, nós descobrimos uma situação, porque, um abraço pra você também, prazer te conhecer, Gentile. Valeu. Você também, prazer grande te conhecer. Prazer todo meu. Olha só, a gente descobrimos um filão. Porque jogava Flamengo e Vasco, o Botafogo, antigamente, não tinha televisão. Não tinha TV a cabo pra treme de jogo. Hoje, em casa, você vê tudo. Você vê tudo hoje em casa. Antigamente, não tinha que ficar no radinho. Então, tinha uma equipe que seguia o Botafogo. E o comentarista, ou era o Luiz Mendes, ou era o Roberto Porto. Dois grandes botafoguenses. O Luiz Mendes foi um grande botafoguense. Meu primeiro chefe, o Robertão também. Figura maravilhosa. O filho dele é botafoguense também. Tá narrando na Band. O Rob Porto. Então, a gente seguiu o Botafogo. Então, eu me senti muito feliz, porque a gente acompanha o Botafogo onde o Botafogo fosse. Então, eu me tornei um cara querido pra torcida do Botafogo, que eu nunca escondi de ninguém. No início, eu sofri uma pressão muito grande. Mas, um dia, o Cleberetti me chamou e falou, Menino, vou falar uma coisa pra você. Aprenda uma coisa. Torça, mas não distorça. Mas nunca deixe de ser Botafogo. Mas não distorça. Foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Mas, mantenha a sua postura, que você vai estar bem. E eu agradeço ao Cleberetti até hoje. Que, eu sei que tem pessoas que não gostam. Mas, eu sei que o torcedor do Botafogo sabe que, às vezes, as críticas, quando eu faço, é porque eu quero o melhor pro Botafogo. Todos nós. Todos nós. Eu sou de uma família Botafoguense. Eu vejo Botafogo desde sete anos de idade. Meu pai me levava pra ver Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagava. Só inveja, hein? Só isso. Só isso. Pouca coisa. Só isso. Pra quem já foi ver Vinícius Terno. E Yuri Mamurro, começou o Botafoguense com a mania de lembrar de jogador ruim. Mas é o esporte favorito. É o esporte favorito. É isso que nos faz ser Botafoguense, assim, do tipo, viu como é que eu sou o Botafoguense? Eu vi. Ali, eu tava lá. Quando o esquerdinho era nosso ponto em 2002. Porque o Botafoguense é diferente. O Botafoguense tem paixão e vibra pelo clube, chora pelo clube. O Botafoguense é diferente. É uma torcida diferente das outras. É isso. Porque a gente sente. Pô, eu já vi um ataque com Tuque e Puruca, amigo. E ganhando o Grêmio de 3x0 no Maracanã com o 2x0 do Puruca, amigo. Pô, então eu já vi grandes jogadores no Botafoguense, mas vi uns também sofríveis. Nossa. Dá pra fazer uma seleção com sofríveis aqui. Hoje eu vejo o Piazonca. O Gabriel Pires, que parece jogador de futebol só sábio. O cara legal. Com aquela meia lá embaixo. Pô, pelo amor de Deus. A Correta não. A Correta não está liberada. A Correta não está liberada. Toma, Lino. Olha, eu estou muito preocupado. Eu conversei com o Tiago por Zap essa semana e eu estou muito preocupado. Falando sinceramente, estou muito preocupado. Porque já estamos há um ano. Um ano. Eu sou a favor da SAF. Será que eu ia deixar bem? Eu era do Conselho Deliberativo. Votei duas vezes a favor da SAF. Na reunião do Conselho do dia 12 de dezembro. E depois na Assembleia Geral no dia 28 de dezembro. Votei a favor da SAF. E acho que a SAF era o caminho do Botafogo. Ponto. O que está me incomodando é que estão dando poder demais para um treinador que não ganhou nada. Nem para o Impa. Qual a história dele que ele ganhou? Nada. E ele não sabe contratar. O Botafogo gastou 100 milhões. 100 milhões. E nós não temos um time até hoje. Tiago, me escala o time do Botafogo. Me escala. Não, a gente não sabe. Só a zaga. Não tem nada. A zaga é bom. A zaga é tudo bem. Não vou ser radical. Eu não posso generalizar. Nós temos o Adrielson. Nós temos o Cuesta. Nós temos o Marçal. O Tiquinho Soares. O Eduardo. O Lucas Perri. O Tietê. O Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes. O Danilo Barbosa. Bons jogadores temos. Bons jogadores. O problema. O Botafogo. O Botafogo é aquele cara que tem dinheiro, mas compra um calcear e compra sapato na de Santini. Deixa eu continuar as apresentações aqui. Ah, sensacional. A corneta hoje vai... Vai ser boa. É, quem gosta de corneta já senta o dedo lá. Hoje em dia a corneta vai ser... Liberada. On fire. Liberada. On fire. Já que é dona americana, né? On fire. On fire. Aprendi com Quintela. Como é que se fala em inglês fora Luiz Castro? Aí, nós estamos mostrando dois. Quintela. Out. Out Luiz. Out of here. Eu vou falar... Out Mister. Scorpion. Out of pocket, mesmo. Eu vou pedir a minha filha que ia botar foguete também e já foi professora de inglês para me ensinar como é que... Fala Luiz... Fora Luiz Castro em inglês. Vai ver se chega lá para o texto. Isso também não é problema, né? Porque a torcida hoje com o Google Tradutor é brincadeira, né? Até em árabe manda lá para o... É, exato. Tem que ter Scorpion Out of pocket, mesmo. Pô, tá de brincadeira. Essa tradução é uma brincadeira. Foi melhor. Tira o escorpião do bolso. Fernando Gentili. Meu parceiro. Meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos juntos. Gentili, eu conheço... Pelo menos, estamos em 2023. Desde 2012, mais ou menos. É, 2011 eu entrei no UOL. 2011 eu entrei no UOL. O primeiro crédito que eu tive foi dado pelo Gentili. Isso é uma coisa muito marcante. Porque eu começo na internet, passando algumas informações ali no Twitter, no Orkut. Criei meu sitezinho lá, bem humildezinho. E eu comecei a dar as informações. E o pessoal roubava, roubava mesmo. É, roubo, né? Roubava mesmo as informações. E ninguém dava crédito. Até que esse cidadão, que era a metade desse Gentili hoje, né? Era um outro Gentili. Eu tô cornetando porque a gente tem que se cuidar, cuidar da saúde. Tomando esporrão lá, ao vivo. Ao vivo, ao vivaço. Tem que cuidar da saúde. Eu sou amigo, amigos. Amigo são pra essas coisas. É isso. E, pô, a primeira pessoa que me deu crédito, assim. A primeira pessoa que valorizou o trabalho que eu tava tendo ali no começo. Num grande portal, que é o UOL. E desde então a gente se estreitou em relação a relação. Ele, Vera, são pessoas que desde lá de trás a gente tem já uma grande relação. Saiu do UOL e hoje tá no Fogão Net, que é o principal portal do Botafogo Net. Excelente. O seu e o Fogão Net, sabe, são maravilhosos. Eu gosto muito do canal da Aline também. A Aline também tá há muitos anos, né? A Aline tá... A galera boa. A Aline tá... Toda rapaziada que faz canal do Botafogo, eu sou fã. Exatamente. Quem faz a cobertura do Botafogo na internet? Brownie, Fabiano. Eu tenho recente de falar assim, Anderson Mota. Infelizmente, o Marcão, que faleceu na última semana, era um cara, gente boa. Medeiros. Assim, eu fico com medo de citar... Fala Fogão. Fala Fogão e acabar esquecendo alguém. Para não esquecer alguém. Todos. Então, assim, a galera faz um trabalho muito bom. Você pega a mídia alternativa do Botafogo e compara com a dos outros clubes, dá de 10 a 0. Eu, basicamente, também gosto. Dá de 10 a 0. Em relação à busca por informações, em relação às opiniões, é um time, é um clube que tem o apoio do torcedor direto. O torcedor, ele sabe que tem uma representação ali com os seus players, com jornalistas, com torcedores, de várias maneiras, com várias opiniões. Então, assim, a mídia alternativa do Botafogo é foda. É foda. É mesmo. É muito boa. Então, valorizem, porque peguem a dos outros clubes, com todo o respeito. Eu já, de verdade, eu já fiz esse trabalho por ossos do ofício, né? Eu já tive que fazer pesquisa nos outros clubes para entender como é que é. Cara, não é igual o Botafogo. Não é. Não é. Eu quero até aproveitar o incêndio para parabenizar todos, porque eu posso esquecer alguém. Eu já participei de uns seis ou sete. Agora oito. Oito. O Tiago. Voltava o Tiago. E todos com uma produção excelente, conteúdo bacana. E o que eu acho mais interessante, todos que participam, eles têm uma coerência, sabe? São coerentes nas opiniões. Não são radicais, mas cobram o que todo mundo quer. Que o Botafogo cresça. As pessoas, quando criticam, criticam para melhorar. Sim, exato. E eu acho assim, que a gente tem que saber se dividir em relação à parte de respeitar a opinião do amiguinho. Acho que é o grande ponto esse. Tem alguns detalhes que você pode... Igual o Quintela está na live. O Quintela teve um momento que ele defendia mais o Castro. E eu criticava mais. E a gente se entende. Acabava ali e eu estava rindo. Lógico. É saber respeitar a opinião. Claro. Como o Valdir, quando estava com o Luiz Mendes, que é um gênio, um deus do comentário, eu tenho certeza que ele não concordava com todas as coisas que o Luiz falava. Mas respeitava. E às vezes, depois eu conversava com ele. Tchê, tu não achou isso, não? Mas você tem que respeitar. Respeitar, você tem que respeitar todo mundo. Herarquia total, né? Claro. Você, eu gosto do teu canal e gosto também do Fogão Net, de tudo. Porque vocês são coerentes. Criticam e dão informação. Torcedor gosta de informação. Torcedor do Botafogo, ele gosta de informação. E ele está vivendo um momento de preocupação. Eu tenho acompanhado todos que estão preocupados. Porque nós estamos há um ano, Tiago, com o mesmo treinador. E o discurso é o mesmo. Eu não tenho nada contra o Luiz Castro. É um cara educado, um cara do bem. Mas como treinador, eu acho que ele já deu. Já deu. Porque, olha só, nós temos um ano com ele. Um ano. Botafogo gastou 100 milhões. Com todo respeito ao profissional, quando eu vou falar aqui, é o profissional. Não tem nada de pessoa, não tem ninguém. Porque eu tenho esse orgulho na minha vida de 45 anos de profissão. Nunca fui processado. Sabe por quê? Porque eu sempre respeitei o cidadão. A minha crítica é o profissional. Nunca entra na vida de ninguém. Então, a minha crítica é o seguinte. Não dá para você ter no time do Botafogo hoje. O Vitor Sá já deu o que tinha que dar. O Gabriel Pires. O todo respeito. O cara entra para esse jogador de futebol só sádico. A meia lá embaixo. Pô, não dá. Pô, me incomoda isso. E outra coisa, você não vê o padrão de jogo. Um time que não tem variação tática. É o mesmo esquema. Dois caras abertos e um centro avanço. Esse é o grande ponto para mim. Pontos que não funcionam. É. Não funcionam. Já que a gente está entrando já aqui... Então... Luiz Caixa. Luiz Caixa. Eu abri aqui com polêmica. 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 Começo com... O Valdir já deu a opinião dele. Eu acho que a resposta vai ser fácil. Ficou claro. Quintela. Você é favorável hoje, lembrando, 21 de março. Porque podem pegar esse corte daqui a dois meses. Volta fogo voando. Volta fogo voando. Olha lá. É. 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 Isso aí. Vire a demissão. Aquelas páginas que não querem se expor. Futebol é momento. Futebol é momento. O que querem usar ali perfis? Com nomes estranhos. Né? Que pegam os cortezinhos que estão falando. Se expõem. Aí pega lá quem se expõe e dá opinião pra usar, né? Os cortes. Perfeito. Vamos começar. Eu. Eu abro essa porra aqui. O que é isso, neném? Vai. Ele tá 4 e meia da tarde. Ele tá demais. É. Tá empolgado. É. É mesmo. É. Eu demitirio Luiz Castro. Por quê? Eu vejo que o trabalho, concordo plenamente com o Valdir, não tem uma evolução. O trabalho está estagnado. E você sente que um técnico, com o que ele tem hoje, ele não é capaz de tirar o que ele tem. Não der mão. Ele não consegue tirar mais os jogadores. E você vê que alguns jogadores dentro de campo parecem incomodados, não sei se com o técnico ou eu não sei se com o momento. Com a situação de campo. Porque o Botafogo, a bola não entra ali com dois, três, quatro minutos, o time começa a errar. O Fogão Néstor trouxe um levantamento fantástico hoje. É o time que mais erra passes em relação à média. Sim. Porque você tá incomodado, você tá pressionado e você acaba errando mais passes. E eu vejo que se tem que ter uma ruptura de um trabalho, essa ruptura tem que ser agora. Um momento. Não adianta você entrar naquilo que parece que é o pensamento interno do Botafogo de que, ah, vamos contratar dois pontas e mais um atacante, o time vai evoluir e o Luiz Castro pode melhorar como aconteceu ano passado. Esse é o pensamento que o Botafogo tem. Que com os reforços o time vai melhorar. Acredito que se chegarem jogadores do nível do Jefinho, né, um jogador que ganhava jogos, pode melhorar. Mas e taticamente? Não tem nada. Não sei. O Quintela tem uma... Eu tenho certeza que o Quintela tem uma opinião diferente da minha em relação a isso. Ele vai falar, o Gentili e também o Valdir. Porque, no meu ponto de vista, o Botafogo, ele ano passado, mesmo jogando e ganhando jogos, dá pra gente contar. E não encher uma mão partidas que nós fomos muito bem tentando propor o jogo, jogando de uma maneira pra cima. Botafogo aí, né? Botafogo aí. Os jogos em que o Botafogo jogou reativo e teve ali uma participação decisiva do Gatito ou dos zagueiros e achava um gol, conseguia vencer. Coloca aqui. Jogos que realmente o Botafogo dominou o adversário. Contra o Santos, na Vila Belmiro, que a gente não ganhou, jogou muito bem. Foi uma justiça aquele jogo. Contra o Fortaleza, a gente jogou bem. Contra o Ceará, no primeiro turno, a gente joga bem. E contra o Santos em casa. Contra o Santos em casa. Contra o Cuiabá, que a gente não faz o gol e depois o time perde. E contra o Red Bull. Foram seis partidas que realmente eu vi o Botafogo jogando. Nós ganhamos do Flamengo jogando mal. Não, Gatito pegou tudo, mas o pouco ali. Na realidade, quando a gente perde do Flamengo em casa, o primeiro tempo a gente domina o primeiro tempo. Não, eu falei o primeiro turno, ganhamos de um exemplo. Mas ali era justamente essa... Era o time reserva. Era o time reserva. Acabou. Acabou. É que eu não consigo entrar num assunto Luiz Castro sem pegar o cenário todo. E aí, pra mim, envolve também o John Textor. Pra mim, os dois são igualmente culpados. Eu não consigo ver um herói ou um vilão. Pra mim, os dois têm características boas e elogios a receber. E os dois têm características negativas e defeitos. O Luiz Castro, pra mim, tá claro que ele precisa de jogador pra fazer o time jogar minimamente, como foi no ano passado. Quando ele teve os jogadores, o Botafogo jogou alguma coisa. Deu a esperança pro torcedor. Vinha evolução. Depois que os jogadores saíram, principalmente o Jefinho, que era o diferente, que era o que quebrava a marcação, quebrava uma linha, ele ficou sem ter esse jogador. E aí, o time dele é completamente ilimitado. Não tem uma aproximação, não tem um jogador pra fazer ultrapassagem, triangulação. A gente não vê nada no Botafogo. O que a gente vê é, quando tem uma jogada coletiva, não é uma estrela cadente. Passa, ou então joga uma bola parada. Se a bola parada não resolve, e o Botafogo não abre o placar com bola parada... E até os 10 minutos. Não, é, exatamente. Vira um problema e o Botafogo fica complicado. Mas, e aí... Não, pode ir, pode ir. Não, é porque eu ia falar a questão do outro lado do John Textor, né? Porque o John Textor também, a gente sabe, que, pô, não sei mais o que eu. Tirou ele de um time. Promessas. Foram feitas. Pô, você vai ter um puta lugar pra trabalhar e tal, vamos ter dinheiro, vamos contratar. E isso até o próprio Severino, quando veio aqui no podcast, ele disse, acho que também falou no Charla. Meio que enganado, né? Que enganado. Foi enganado, sabe? A estrutura é legal, o Campo Anex é mais ou menos, é ruim não, chega lá uma porcaria. E aí, principalmente, a questão dos reforços. Mas, olha, me desculpe, ô Gentile. Olha só, não adianta trazer reforços e continuar o Luiz Castro, porque ele não sabe nada. Não sabe engorazamente, não. Botafogo não tem esquema de jogo, Botafogo é um time que joga aberto, um espaço muito grande entre os homens de meio campo e a zaga. Qualquer um joga por ali. Botafogo não tem alternativa. Se você fechar os lados, acabou. O Botafogo não tem uma variação de jogada. Botafogo não tem rigorosamente nada. Você vê um ano e sempre uma desculpa. Ah, mandamos duas bolas na trave. Ah, porque o gol-keeper é o adversário. Pô, não tem nada. Não adianta reforços e não tocar o treinador. É isso. Hoje é dia 21 de março. Duas semanas. Tomara que eu esteja errado. Daqui a dois meses os caras batem em mim. Viu? Eles foram lá no canal do Thiago e falaram que... Eu quero que tirem cortes aqui e falem. Careca burro. É, não quero. Pode me chamar de... Ah, viu? Ninguém aqui tá torcendo contra. Futebol é momento. Hoje ele não dá. Quer ver uma coisa? Eu, se eu fosse alguma coisa, se eu fosse... Uma coisa também. O que eu vou falar aqui. O Mazuco também tá me decepcionando. Então, é legal você entrar nisso, Valdir, porque vai muito de encontro... O Mazuco também tá anunciando muita coisa. Não é culpa de um homem só. Não, tem vários fatores. Existem alguns fatores hoje acontecendo no Botafogo que prejudicam o trabalho de campo. Sim, com certeza. O Cacho tem culpa? Claro que sim. A questão de você falar que não tem variação tática. Não tem nada. O meu entendimento é o seguinte. Eu concordo 100% com o que o Gentili falou e eu vou um pouco mais ali. Eu separo muito assim. Um bom profissional de um bom trabalho. Existem bons profissionais que às vezes fazem maus trabalhos. É isso. É o meu caso. Eu entendo o Luiz Castro, por isso que eu defendi ele por tanto tempo, como um bom profissional que entende muito de futebol. Não, isso é um escudo. Excelente comentarista. Inclusive, é... Mas assim, é um cara que entende... A Globo com o dinheiro que ela tá economizando agora com a Central do Apíso poderia comprar o Luiz Castro. Podia levar ele. Podia levar ele. Leva ele. O Rizek, meu garoto. Convida o Luiz Castro. Porque, no meu entendimento, ele e a equipe técnica dele são pessoas que entendem muito de futebol. Mas, de fato, tem algumas coisas engessadas que às vezes não vão funcionar no Brasil também. Porque, por exemplo... Lidar com o jogador, talvez... Lidar com o jogador é uma coisa... Dar um carinho... Às vezes, a sinceridade... Pelo menos nas coletivas, eu vejo sempre defender o jogador. A gente não sabe o interno. O interno. A gente não tá lá no interno. Porque o futebol, você sabe que existe o interno e o externo. O futebol é uma grande mentira. Sim. De frases feitas. Então, eu não sei o interno, mas o externo, ele defende os jogadores. Sim. Não, e é o papel dele. Mas se ele queimasse jogadores externamente, acho que aí aconteceu o Conte, né? O novo caso Conte lá, falando que não tem como... O Rogério Senna, que cansa de fazer isso lá. Eu queria só encerrar só a minha opinião sobre o Luiz Castro, pra não parecer que eu fique em cima do muro, se eu dei mei e tirei ou não. A questão é... Acho o Luiz Castro bom treinador? Acho. Mas no Botafogo não tá dando certo. E no Botafogo, ele tá incluído num cenário que o Tono prometeu uma coisa que não tá cumprindo e ele não consegue resolver a situação com o que tem. Sabe o que eu faria? Se eu fosse... Tem técnico hoje fora que consegue resolver o problema do Botafogo? Tem. Por exemplo, traz um Cuca, traz um Voivoda, traz um... Se trouxer com esse mesmo time... Vai jogar mais. Vai jogar mais. Talvez o Vitor Sá, que todo mundo odeia... Jogue bem. Deu mais. Porque, de repente... Desculpa, interromperi a Valdir. Não. Esse time não casa as peças, talvez, com a maneira que ele monta. É um time que, de repente, com as pontas que não funcionam... Já vem falando isso no canal constantemente. E aí, ele não é santo. Porque ele participou dessa montagem. Exato. Principalmente da primeira janela. A primeira janela tem o DNA total do Luiz Castro. Total dele. A segunda janela já teve mais scout. Lucas Fernandes. Sauer. Felipe Sampaio. Felipe Sampaio. Vitor Sá. Vitor Sá. Todos tiveram o dedo. Todos. Patrick de Paula foi aprovado por ele. Mas isso, coitado. Até vem jogando o mesmo, não teve sem felicidade. Era o novo Patrick de Paula. É. Mas se você não tem pontas funcionando, você tem que pensar em alguma coisa. Por exemplo, a solução que ele teve para o time melhorar foi tirar o principal jogador técnico do time, que é o Lucas Fernandes. Um jogador que, para todos os atletas, agora, não, nos dois últimos jogos, o Lucas Fernandes foi barrado no Botafogo. Não seria melhor você buscar uma solução tática para encaixar os dois jogadores melhores tecnicamente que você tem, como o Lucas Fernandes e o Eduardo, para eles jogarem juntos? Meu amigo, dá para jogar. Você joga no 4-4-2, você bota lá Danilo Barbosa ou Tietê, ou, ah não, Danilo Barbosa ou Marlon Freitas, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. O time fica compactado de dois na frente. E você fecha a linha de lateral. Nossa, a melhor partida não foi contra o Santos. Foi. Como é que ele jogou? 4-4-2 com o Júnior Santos de segundo atacante junto com o Brasileiro. Ele jogava por trás. Ele jogava por trás. 4-4-1-1. Ele não conhece o futebol brasileiro. No ano passado ele não conhecia. Você vai vir para o Brasil, você tem que conhecer o time que você vai trabalhar e os seus adversários. E o Botafogo não tem como o Vasco tem um cara que é o Abel. Um cara para dar costalaga. Que foi um baita jogador, que foi um baita treinador. E um cara de grupo que segura o Barbieri. Tu vê que ninguém fala. Ele segura. O Luiz Castro não tem isso. Por que que não quer pagar a moça? Aí a gente entra na situação do Mazuco. A situação do Mazuco. E o Textor? Exato. O Textor também não conhece. O Castro não conhece, mas o Textor também não conhece. O Textor não conhece futebol brasileiro. O Textor comprou a briga com a Ferdi. Era uma briga que dava para comprar? Não dava. Às vezes é por isso que o torcedor nem entende por que todos os influenciadores estão falando sobre CEO. Porque é isso. É alguém que conheça mais. É alguém para ser avói do Textor aqui. Porque o Textor é dono de muitos clubes. Ele é dono de uma empresa. Ele não é dono do Botafogo. Eu conheço a futebol e que, pô, eu botaria um ex-jogador, não estou aqui, não estou querendo fazer no lobo para ninguém. Um ex-jogador, já que não quer tirar o cara, então bota um diretor técnico, renomado. Infelizmente, o Valdir Espinosa faleceu. Porque era o cara que vinha fazendo um bom trabalho no Botafogo. Eu fiz no Grêmio recente também. No Grêmio com o Renato e antes de pôr no Botafogo. Aí ficou doente. O cara para amenizar algumas coisas. Para ser aquela escora. É que isso aí é mais gerente de futebol, né? Não, é um diretor técnico. Eu quero fazer a pergunta para vocês. O CEO é mais do que isso, né? Eu quero fazer a pergunta para vocês. Fala. Quem é a voz do Texter aqui no Brasil? Quem são os olhos do Texter aqui no Brasil? A gente vê. É o Tyro. Mas o Tyro não está no futebol diariamente. O Tyro está na parte estrutural do clube. Quem é o olho do Texter no dia a dia é o André Mazzucco. Perfeito. Fato. Fato. Será que o Mazzucco não tem receio de passar para o Texter que tem alguma coisa assim? Ah, de repente, poxa, falar que não pode render com ele, não pode melhorar. Ele vai achar que eu sou o culpado por não ter passado isso antes, de não ter informado um pouco antes. Talvez. Será que o Mazzucco, ele está passando realmente... Gente, isso aqui não é informação. Isso aqui é uma pergunta. É uma pergunta, né? Você está fazendo uma pergunta, isso. A gente vai responder. Será que... Não, a gente tem que contextualizar muito bem porque a gente sabe como isso funciona. Será que não tem, às vezes, um pouquinho de receio do Mazzucco de passar na íntegra? Olha, está acontecendo isso, 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 isso e eu acho que tem que demitir o Luiz Castro. Eu acho que a demissão do Luiz Castro pode ser o melhor. E o Texter está um pouco, digamos que, sem saber o que está acontecendo por ele não ter um CEO, que é uma irresponsabilidade. Botafogo, com um ano de planejamento, um ano de projeto e não ter um CEO. E ele deixou bem claro na live do Fogal Net, que a gente foi um dos hosts, de que o Tyro não é um CEO, o Tyro é uma pessoa que está ajudando ele ali dentro. E o outro ponto que eu quero falar depois, mas vai, continua. Então, não está faltando isso. De repente, o Texter vira ao Brasil, ficar uma semana aqui, entender o que está acontecendo, analisando com os próprios olhos dele. Totalmente. E se tiver que demitir o Mazzucco, demite. Se tiver que demitir o Castro, demite. E zera tudo e recomeça agora. Ora, porque o meu medo é o quê? Contrata jogadores, chega no começo do Campeonato Brasileiro, seis, sete rodadas, o time não funciona, e a pressão aumenta, e vira drama, e você vai demitir, vai ter que contratar um técnico sem tempo para trabalhar? Eu acho que você colocou muito bem, Tiago. Parabéns, você colocou muito bem. Está faltando, falta uma pessoa no departamento de futebol, ou um cara para ajudar o Mazzucco, um cara mais, sabe, que tenha mais campo e bola, que tenha jogado, um diretor técnico. Ou então você faz o seguinte, chama o Luiz Castro, fala, vem cá, Filho, você, o histórico, eu tenho amigos que trabalham em Portugal, conheço o trabalho dele, ele nunca foi um técnico de ponta, ele foi revelador de jogadores. Perfeito, perfeito. Ele é um jogador. Ele é o seguinte, não quer mandar ele embora, gosta dele? E até por isso, desculpa, vou só te cortar, abrindo só um parênteses na sua fala, o Castro, ele veio muito por causa desse perfil, que era essa questão de construção de um time B, de um time sub-20, de você, sim, sim, mas é que a ideia, a ideia... Mas essa ideia era para 2023? Exato, esse é o ponto, é porque a ideia do John Textor era já iniciar esse projeto, tendo todo um link de coisas, você fazer centro de treinamento, caramba, não sei o que, já era quem indicou os caras para o time B. O Luiz Castro era mais do que o cara de fazer só o time jogar, tinha uma concepção muito maior. Mas veio muito cedo. Só veio muito cedo, esse é o ponto. Ele seria ideal ainda 25, sei lá, com 4, 5 anos. Começou errado com o time B, o time B perdeu de 4 a 0 para o Fluminense, foi eliminado no Cachunha do ano passado. Esse ano conseguiu a pronta de perder o Pouca, perdeu o Pouca, por causa do time B. Mas ali teve um problema no sub-20, por causa de um problema também estrutural do Botafogo, um erro. Você tinha um time B, era para ganhar o Brasileiro de aspirantes ou tirar jogadores e levar para o Mulembique. A gente esquece muito disso, o time B era baseado no Juninho, o Botafogo naquela partida que perde por 4 a 0, não tem o Juninho. É. Sim. Sim, mandou o jogador lá para o Mulembique e desfraqueceu aquele time agora. Porra, com todo respeito aqui, o time B ganhou, foi campeão, mas todo mundo lotado no local, você virou? Não vai. O time B... O importante é botar o Jefinho lá e revelar o Brasileiro. Mas o Jefinho, o time B já foi pago, com a venda do Jefinho, o time B já foi pago. Então acaba agora. Acaba o time B, acaba o time B, o time B não ganha nada, só tem uma porrada e a gente fica irritado. Perdeu para o Tupi de fora. Pô, pelo amor de Deus. Fiquei sabendo por um pai de um jogador que estava lá, foi roubado, roubado contra o Tupi de fora. Então foi o seguinte. Conseguiu ser. Houve um pênalti, Mandrat, a favor do Tupi de fora. Obrigado, meu querido. Quer melhorar? Traz o Cuca. O Cuca. Ih, rapaz. Eu, traz o Cuca. Isso é um corte importante. Traz o Cuca. Ou então o Dorival Júnior. Ou um dos dois. Até o Jair Ventura, que é um baita atradora. Alguém que conhece... Não, não. Aí não foi. Tava bem. Tu tava bem. Aí tu botou o Jair. Aí tu passou. Pô, Valdir. Te respeito pra caramba. Eu não quero o Luiz Castro, que não sabe nada. Ele não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe dar padrão de jogo. Não se relaciona bem com o grupo. Não sabe nada. Ô, Texto, vem ao Brasil. A gente ajuda no Uber. O Luiz Castro ir embora. A gente ajuda no Uber pra ir embora pra Portugal. Paga o Uber dele. Não, não. Não, não. Não precisa de Uber. Não precisa de Uber. 10B. Pai, meu. Qual que ganha essa comissão técnica do Botafogo? Botafogo tinha que ter contas. O problema é que mandar embora eles vão continuar ganhando. Esse é o ponto. E pra mandar embora tem 10 milhões, 12 milhões, não é isso? Então pega ele, bota ele diretor técnico. Filho, fica na anarquia bancária. Vai pra cima. Vai pra cima, mano. Ele não pode ficar na beira do campo. Ele não pode ficar na beira do campo. Deixa eu passar aqui no superchat. Primeiro, o Alan Thierry. Alain. Pagou com juros e correção monetária. Aquela? É, pagou com juros. Fez o Pix. Fez muitos Pix. Obrigado, Alan. Valeu, Alan. Pagou o Pix. Pagou aqui. Mas só que eu perco, Alan. Tem que mandar mais. Mais? É, porque ele mandou mais de 500. Quem? É. Porém... Como é que é? É aquele? É, é aquele. Alan, o YouTube, ele pega o percentual. Então eu não vou pegar os 500 de volta. Será que isso tava na conta dele? É, acho que... Esperando um momento. Eu vou devolver o meu 500, mas ele vai perder pro YouTube ainda. Canalha. Manda aqui primeiro. O Alain mandou aqui. O TF é uma pessoa maravilhosa. Grande cara, guerreiro e muito bom. Um cara muito legal. O Gentili não é ninguém na fila do pão. Te cornetou. Viu? Depois mandou. Mas eu gostaria de saber que era o Sr. X que passava as informações para ele. Era Thiago Urachê que era o Sr. X. Esquece o orgulho e volta. É, esquece. Domanda. Domanda nele. Domanda podcast. Aquele bíceps desse tamanho aqui. Eu quero saber qual que é o... Não vou falar isso. Não, para. Qual que é o BCAA que o Thiago Gracie está tomando. Bomba. É. O Alan continua elogiando. Obrigado, Alain. Estamos juntos. Tá tudo certo. Coisa linda. Coisa linda. Paz. Paz. Passou. Esquece o orgulho e volta. Esquece o orgulho e volta. Volta, Alan. O Eduardo Kerr Oliveira. Bom dia. O Eduardo Kerr não tá no Brasil. Deve estar no Japão. Esse aí. Esse é o nosso parceiro. Aham. É o famoso Coquinha. Porque ele sempre faz o nosso superchat em euro. Porque ele mora lá em... Ele mandou em reais pra mim, cara. Só que agora ele está aqui no Brasil. Então ele... Há dois dias ele começou a mandar em real. É. Voltou. Entendeu? Ó, Coquinha. Coquinha. Paulinho. Igor. Ó. Um beijo pra vocês. Galera, tá tudo aqui no chat. É. O... Bom dia até. Ele tá errado ainda. Tá com o bom dia. Tá com o horário. Tá perdido. Tá perdido. Tá perdido. Estou emocionado de ver o senhor e o rei das fofoquinhas, o Gentili. Fofoquinhas. Gostaria de aproveitar e perguntar aos dois. Temos alguma fofoquinha? Um de Maria chegando. Gentili, não finge não gostar do Gabriel Pires. Olha só. Eu quero uma treta aqui daqui a pouco. Eu sou criador e gerador de tretas. A gente nem terminou as tretas. É, não. É muitas. São muitas. O Alessio Camargos. O melhor jogo do Botafogo em 2022 foi no retorno do Newton Santos. Santos. Hoje, relembrando esse jogo pelo toque de bola e a rápida transição, defesa e ataque, lembrou o atual Nápoles. Ele é o melhor. Porra. Porra. Mandou. Caraca. O 880, né? O Thiago Nunes. Nossa, o Thiago Nunes, grande goleiro, mandou um superchat. Ah, isso é bom. E, Santiago, acredito que o Mazuco teria culhão moral para vetar a renovação do Piazzon caso o Luiz Castro peça essa renovação? Uma boa questão. Piazzon? É, se... Piazzon e Gabriel Pires terminam agora em junho. Não, Gabriel Pires tem uma extensão automática até dezembro. Ah, meu Deus. Calma. É. Calma. O Pires... Pô, como o amigo que eu falo... Eu gosto do Pires. O Pires vai dar... O Pires é bom jogador. Eu gosto. O Pires é mal aproveitado taticamente. E é importante, nem que seja uma reserva. Importante. Eu acho que é bom jogador pra... Tá lá o Lucas Fernandes e não tá jogando nada. Mas do jeito que ele joga, ele é sacrificado. Ele tá sendo mal escalado. Ele tá sendo mal escalado. Pelo menos que não tem o padrão de jogo. Ele é o segundo homem de meio de campo. Eu gosto de dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo. O Quintela tá cansado de ouvir isso aqui nas lives lá do canal. É Botafogo de 2021 que subiu pra primeira divisão. Eu sempre falava que era um time bom, que era mal treinado. O pessoal, você tá maluco? Esse careca não sabe de nada. Com chamusca. Aí o mesmo time entra o Anderson com os mesmos jogadores e mudou. E mudou. Teve o bonde da Série B, né? Que chegou. Mas o bonde da Série B chega com chamusca. Não, mas o bonde do Mirassol faz muita diferença. O Diego Gonçalves já tava no bonde do Mirassol ali. Já tava. Então, assim, o time evoluiu. Só que ele tinha acabado de chegar. Mas o... Mas o... Só que ele tá certa. Entendeu? Houve uma diferença brutal do Anderson puxar músculo. Não, total. Total. E às vezes... Até voltando no que eu tava falando antes da questão do Castro, né? É... Eu considero o Castro um bom profissional. Mas acho que o trabalho dele é muito ruim no Botafogo. Por quê? Porque às vezes não encaixa no Brasil. Ele tem já uma ideia pré-formatada de jogo. Por exemplo, esse esquema... Precisa dessas peças dele. É o que ele entende como o melhor que se pode jogar futebol hoje... Ele não gosta de volante. Ele falou... Ele falou... Não, e ele falou isso. Camisa 10 também não gosta? Na Copa do Mundo a gente viu essa tendência. O futebol hoje se joga assim. Então, assim, ele tem essa pré-concepção. Só que no Brasil o futebol ele é diferente. É um futebol muito nivelado. Ele não tinha visto isso antes. Ele tinha jogado com... Mesmo que fosse o Porto B. Mas o Porto ele tá na primeira prateleira do futebol português. São só os três. Quando ele foi pro Shakhtar, o Shakhtar tava na primeira prateleira. Foi visto na Ucrânia, né? Depois ele foi lá pro Catar e tava na primeira prateleira. Ele nunca pegou como é no Brasil, que é essa coisa totalmente nivelada. Cano velho! Aperta aqui, estoura ali. Vai chegar um time de... O América Mineiro. Vai chegar um Água Santa e vai pra uma final de Campeonato Paulista. Um time sem divisão. Entendeu? Então, assim, é diferente aqui. Então, assim, ele tem que mudar algumas concepções. E aqui no Brasil, muitas vezes o treinador... Vai conseguir. Não, não, não vai. Não vai, não vai. Não vai, né? Não vai. Eu concordo. Nesse ponto que eu vou chegar. É por isso que eu defendo a demissão do Luiz Carlos. Eu defendo a demissão do Luiz Carlos. Eu só estou montando o cenário. Porque não vai acontecer. Ele é o técnico pra temperatura e pressão controlada. Exato. Se tiver tudo certinho, ele pode fazer um bom trabalho, né? Talvez ele... Talvez ele... Não, talvez o Luiz Castro no Flamengo... Ou... Não, no Flamengo não. Não sei se... No Real Madrid? Não. Aqui no Brasil. Pegando no Brasil. Palmeiras, então. No Bahia. Hum. Hoje? No Bahia... No Bahia... No Bahia... No Bahia... No Bahia é horroroso. Mas o que tem aqui, a pressão do Bahia, acho que seria menor do que uma pressão do da Forba. Será que não? Não, não, não. O problema não é a pressão. O problema não é a pressão. É. É, por exemplo, ó... Tudo dá certo. Ele tem tudo o que ele precisa. Como é que funciona um treinador hoje no Brasil? Você olha o elenco, vê as carências e eficientes, mas você monta com o que você tem. Isso. E ele não faz esse sobre o trabalho. Ele quer fazer o contrário. Ele quer que o jogador se arraba porque ele quer. Exato. Mas é a característica dele, é o perfil dele. Aí eu vou falar no Real Madrid. Mas sabe quem fez isso no Brasil? Ao contrário. Real Madrid, eu vou jogar no 4-2-3-1 com dois pontos, mas eu preciso que você me traga um ponto à direita assim, deu um ponto à esquerda assim, ou atacou? O Abel Ferreira venceu no Palmeiras fazendo, saindo das características dele no primeiro ano, que era jogar com o time totalmente reativo e ganhou a porra toda. Mas aí ele mudou, ele teve essa característica. Ele teve essa situação. Mas olha só, no Shakhtar. Coisa que o Castro não tem. Mas não precisa ser o Real Madrid, o Shakhtar era isso. É, perfeito. Perfeito. É o que você falou da primeira partilheira. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo aqui. O Pesolano chegou lá no Cruzeiro e falou, ó, eu não tenho mais... Já demitido, né? Eu não tenho mais o que fazer. Eu não vou conseguir... Sim, sim. Eu gostaria, ó, de verdade, eu gostaria que o Castro saísse... Eu acho que não... Não dá mais pra ele, pô. Porque eu consigo enxergar ali um bom profissional, mas que eu já também tô vendo que, cara, não vai dar mais desgaste, principalmente esse desgaste. Exatamente. Esse desgaste a gente começa a ver que os jogadores não jogam da mesma maneira e não é só mais por esquema tático, é por vontade mesmo. E tem uma coisa... Porque quando teve um pinguinho mais de vontade só, foi um pinguinho por causa de todo o estresse da semana e tal, 7x0. E aí já é grave, porque se não tem vontade... Mas o 7x0... Por que que tá acontecendo? Foi um 7x0 muito mentiroso. Foi mentiroso. Desculpa, 7x0? Foi um 7x1. 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 Não, ele foi mentiroso no campo porque o brasileiro se pressionou o Botafogo no primeiro tempo, eu concordo com você. Só que dava... Mas era o que eu falava nas lives junto com você, TF, que bastava ter um pouco mais de vontade pra você surrar um time muito mais fraco. Então... Porque você podia jogar mal ali... Era ali o que eu falava nas suas lives, que eu falava assim, cara, não é só o treinador. Não pode ser só o treinador, se a gente tem um elenco muito mais qualificado. Você não pode passar sufoco contra a portuguesa, contra o Álvaro Iguaçu, contra o Sergipe. Não pode. Um jogo acontecer... Aliás, levando o nó de todos os treinadores, né? Do Sergipe, do Filipe Turiano... Eu só discordo que é vontade. Porque aí... Não, não, não. Eu entendi que... É boa vontade. Boa vontade. É mais do que vontade de disposição. Tesão. É. Tesão. E aí... Qual foram os dois melhores jogos do Botafogo no ano? Boa Vista e Resente. Os dois times... Não, Boa Vista e o Brasiliense. Sim. Não, não. Tô falando de resultado. Foi o Resente. Não, não. Contra o Resente jogou bem, mas foi 2x0. Boa Vista foi o melhor jogo, né? Boa Vista e o Brasiliense foram os dois melhores. Então, 7x1 e 4x1. O que que aconteceu nesses dois jogos? Botafogo abriu o placar cedo. Um, dois minutos de jogo. Contra o Brasiliense, gol de falta. Contra o Boa Vista, o Tiquinho roubou a bola e meteu o gol. Se não abre o placar, complica. Botafogo não consegue reverter. Eu tô postando por quê? Na gestão, Luiz Castro, Botafogo não reverteu o jogo. É o problema de você não saber construir. Botafogo não sabe construir. É isso, esse é o problema do Castro. A partir do momento que o Botafogo... O Suryan entendeu muito bem isso. O Suryan, que semana que vem, estará aqui no Resente Acontece. Na próxima terça-feira, vai bater no papo com a gente. É que é um dos melhores técnicos de times pequenos. Fez belíssimos trabalhos. Acho que é interessante receber profissionais como ele. Vamos sabendo no Volta Redondo. O Rogério Corrê. Foi campeão na Série D. Campeão invicto da Série D. Precisando de um palco, te mostrando trabalho pra caramba aí nos últimos tempos. Tem que dar uma renovação mesmo nesses treinadores. Então, é Rogério Corrêa também virá aqui em breve. O Eudes Pedro, que vai ser o novo técnico do Resente também, foi o auxiliar técnico do Cuca durante muito tempo. Ah, isso que eu ia falar. Traz o Cuca de volta. Traz o Cuca que a coisa melhora, rapaz. Ele não perdeu uma oportunidade. Mas o Cuca com o time inferior em 2008, em 2007, 2008. Nós só não chegamos que fomos prejudicados pela arbitragem. E o Júlio César entregou o ouro contra o Figueiredo. O Valdir tocou num ponto que muita gente não prestou atenção, mas estou prestando atenção no que o Valdir falou. Os problemas começaram após o jogo contra o Vasco. O Vasco. O Botafogo era líder do Carioca. Era o líder. Aí veio o jogo contra o Flamengo. Jogando bem. E assim... Praticamente classificava ali. Se ganhasse do Flamengo, o Botafogo ia assumir a liberança. O Vasco ia empatar com o lugar. Se ganha do Vasco. O jogo é o seguinte... Se ganha do Vasco é a dar classificada. Não, se acaba o jogo contra o Vasco... Acaba o jogo contra o Vasco, aliás, torcedor do Botafogo... Aplaudiu. Aplaudiu, todo mundo ficou assim, porra. Vendeu caro. Vendemos caro, com dois jogadores a menos. Culpa do Rafael, culpa do Adrielson. Foi um entendimento que foi um erro de percurso. Aquele momento era... Isso aí, isso aí, isso aí. Estava indo bem, teve um... Mas contra o Flamengo tem que... Exato, que é o time reserva do Flamengo. E no jogo contra o Flamengo vira a situação. O Valdir tocou num ponto, e eu quero fazer uma pergunta para vocês três. Será que a maneira que o Castro agiu na entrevista coletiva após o jogo aí entrando no paizão de técnico brasileiro? Aí você vai em relação a perfis de técnicos, né? Um técnico português que é mais direto... E de jogador também, perfil de jogador também. E perfil de jogador também. Será que ali não faltou um tato melhor dele de falar assim, perdemos dois jogadores, mas nosso grupo está com os jogadores? Porque na coletiva ele não fala em nenhum momento dessa maneira. Ele fala no jogo... Contra o Flamengo. Contra o Vasco. Ah, tá. Na coletiva ali. Ah, tá, tá. Será que... Gente, de novo, não é informação. É questão, é pergunta. A gente tem que tentar achar o que está acontecendo, porque a partir dali houve algum problema. Houve alguma coisa. O próprio Luiz Castro falou isso na coletiva. O Mazuco falou na coletiva após a eliminação do Carioca. Eles falaram que o jogo contra o Vasco foi alguma coisa que aconteceu. O que vocês acham que pode ter acontecido com a ruptura que vocês acham? Que os jogadores ficaram putos com o Luiz Castro, dele não ter defendido-os ali publicamente, deles não terem sentido o Luiz Castro, falando, pô, abraçado eles ali, ter sido um paizão como talvez o Joel Santana da vida seria. Não, meus jogadores foram expulsos, mas eles erraram, mas o grupo correu por eles, a gente, aqui, todo mundo lutou junto. E o Castro, por ser uma pessoa mais direta... É o estilo português. O estilo português, isso não pode ter tido um ruído dentro do grupo. Porque, assim, a gente está começando a especular. É. Tudo é especulação. Tudo é especulação. A gente, pô, tem contato com... Dentro do Botafogo, tem contato com jogador. A gente sabe, a gente escuta muita coisa. Agora, a gente pode cravar? Não tem como cravar nada. Não tem como cravar, porque a gente não tem como provar nada. Mas que está alguma coisa esquisita, nos bastidores do Botafogo está. A gente não pode cravar nada. É uma primeira experiência que eu tenho. É. Porque eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado de repórter. Hoje, eu só fico na cabine ou na cadeira especial. Não desço mais. Agora está na elite, né? Agora está. Isso é bom de ouvir do Valdir, porque essa visão de quem viveu o clube dentro... Eu vivi como supervisor, como assessor de imprensa, como repórter. Eu acho que alguma coisa está acontecendo. Você acha que os jogadores não suportam? Você, por ter vivido, vivenciado, já ter visto... Tem alguma coisa estranha. Eu não posso usar a palavra, não suporta. É muito forte. Eu acho que está precisando de uma pessoa para chegar e fazer o elo. Ou talvez uma falta de confiança. Falta de confiança. Para mim é confiança. Eu acho que ele está perdido. Seja no próprio ou no trabalho. Eu acho que é o problema no trabalho. Os jogadores não estão confiando no que ele tem passado, talvez. Faltam no Botafogo. Não estou dizendo que o Mazuca seja incompetente, não. Mas não é uma função dele. Falta um diretor técnico. Um diretor técnico. Tinha, né? O gerente que foi... Era o... Pediu para sair. Esqueci o nome dele agora. Bruno. Bruno, Bruno. Então, o cara que tenha jogado, principalmente que tenha jogado e que tenha a resposta da mídia e da torcida. O Carly. O Carly podia... Aposentaria o Carly antes? Aposentaria. Botou um diretor técnico. Já vou aposentar ele. É mais dois meses. Entendeu? O cara que vai fazer o elo. Porque, normalmente, eu estou sentindo que o ambiente não anda bom pela distância. Mas sendo advogado do diabo, tendo uma pessoa tão... Botafogo, na minha opinião, tem duas pessoas muito personalistas tomando conta do time. O primeiro, que é o Textor. E o Luiz Castro também é muito personalista. Dois. São dois, assim, são duas pessoas que você sente que tem ali uma personalidade forte e gostam de realmente falarem que mandam, são eles ali, que são os responsáveis. Você acha que o Castro não se sentiria, por exemplo, o Carly hoje, que é seu jogador, virasse um chefe dele, querendo... Ah, não, 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 não. Eu acho que ele é mais de perfil de pessoas de treinamento. Você precisa trazer um cara do elenco e botar acima do... Ele não ia gostar. Não, mas aí você perde o treinador. Não, não. Mas, assim, mas você tendo essa... Mas deve estar acontecendo alguma coisa. Mas você acha que não está faltando, assim, alguma pessoa para parar algumas arestas em relação... Já falta alguém. A parte tática. Aí, será que o Castro iria aceitar ter alguém entrando ali, ajudando... Taticamente? Não, não taticamente. Tática, não. Não taticamente. Nessa parte de relacionamento. Porque... Ele... Ele veta todo mundo. Eu acho que ele não aceitava. Ele veta todo mundo. Eu soube que ele veta tudo. Ninguém pode ver treino, ninguém pode fazer nada. Uma pessoa me falou num jogo lá no estádio de Newton Santos. Me falou quando eu estava... Ele me falou... Uma pessoa me falou... Claro que a gente não pode falar o nome da pessoa para não perder a fonte. A pessoa me falou lá no estádio dentro do jogo até que eu encontrei o Thiago. Porque ele veta tudo. Ele toma conta de tudo. Ele é um técnico Ele tem a filosofia do trabalho dele e acabou. Então, ele... Ele é o Luxemburgo no auge. É o Luxemburgo Só falta fazer o trajeto do ônibus e colocar o cardápio da alimentação. Porque ele tudo tem que passar por ele. Então, deram poder demais para ele. Quem sabe ele, numa função de diretor técnico, com outro técnico, o trabalho dele podia melhorar. Você traz um técnico, você traz um Dorival, traz um Cuca. Eu estou falando um cara maduro que hoje o Botafogo tem dinheiro para contratar. Não adianta você ter uma comissão do técnico altíssima que o Botafogo paga. Uma comissão do técnico que os caras não conhecem o futebol brasileiro. Eu concordo com o que você está falando, Valdir. É importante também a gente entender o porquê, mais uma vez, né, que eu concordo 100% com o Gentili, de que o Texter tem muita culpa nisso. Por quê? Porque o Castro veio para ser justamente o cara que ia cuidar de tudo. Ele veio com essa função. Ele veio com o Vôo trazer uma baita de uma comissão técnica robusta pagando muito o caro porque vai ser o cara que vai pensar um monte de coisa. Só que no Brasil as coisas funcionam um pouco diferente. E aí está faltando o cara do campo e bola agora. Está faltando o cara do campo e bola. Porque, assim, às vezes faz muito mais sentido hoje o Botafogo ter um treinador. E aí eu vou concordar com você, talvez um Cuca, mas você tenha um outro cara que vai ser o gerente de futebol que vai fazer o elo de ligação do Sub-20 que vai cuidar mais o diretor de base. Você vai ter... Ele podia fazer isso. Você vai ter outros profissionais que no somatório ali no final vai dar mais ou menos o valor da condição técnica que ele tem. tudo passa por ele. Porque era a filosofia do Texo. O Texo imaginou que isso daria certo. Por isso que não dá para colocar... Não está dando. Exato. É Brasil. É diferente. Ele trouxe algo, certamente o Cacho trouxe a expertise que ele tinha lá no Porto que devia dar muito certo. Só que não funciona aqui. Ele confidenciou para uma pessoa que se continuasse a pressão, ele ia embora. Então vai, meu. É ruim. O povo vai ser feliz. Você está falando algo que vai dar. Você está falando que o Cacho vai pedir para ir embora? Não, ele disse uma vez... Mas agora? E só no passado? Vai deixar o brindão de 10 milhões de reais? Ele vai ter que pagar, né? Porque se... Não, mas aí faz acordo. Não precisa nem pagar. Acho que o Botafogo faria uma coisa. É, não, não. Se quer sair, sai. Beleza. De repente ele está com saudade da família. Hoje é dia 21 de março. Meu pastazinho de Belém. Vamos bater nessa data de hoje. 21 de março. O campeonato nós vamos estrear contra o São Paulo 15 ou 16. Isso. Ou 14, né? Pode ser 14 também. É, pode ser 14. Sexta? É sábado, domingo ou segundo? Não, pode ser sábado, domingo ou segundo. Isso. 14, 15 ou 16. Tudo bem. Vamos lá aí. Menos de um mês. Nós não temos nada. Ele só fala em reforço. Mas não adianta você ter reforço se você não tem jogador, amigo. Só se chegar... Só se chegar... O Vasco não perde para o ABC na Copa do Brasil. Mas eu acho que foi uma felicidade. Mas a gente olha muito para o próprio umbigo, eu acho. Eu acho que a gente olha muito para o próprio umbigo. Só esquece todo o resto do problema. Está todo mundo se ferrando aí também. Olha, tirando... Tirando, ó. Vou pontuar aqui. Vocês podem discordar. Fiquem com muita vontade. O Fluminense, eu acho que está num outro momento e num outro nível. Muito legal. Não sei até quando, hein? Porque vai acabar o dinheiro. Mas ali tem um bom trabalho do técnico. O treinador, no caso do Fluminense, está fazendo muita diferença. O treinador, no caso do Fluminense, está fazendo muita diferença. Está fazendo esse time até render mais do que ele realmente é. Claro. Exato. Então você está concordando comigo. O treinador faz a diferença. Sim, sim, sim. Mas vamos lá. Flamengo e o Palmeiras num patamar financeiro diferente também. É até complicado. O Atlético Mineiro, por mais que esteja num patamar diferente, foi para uma final do Mineiro sofrendo contra o Atlético. Sim. Sofrendo contra o Atlético. Eu vi o jogo. O Hulk joga. Não fazendo bons jogos, mas ali a grana ainda está fazendo muita diferença. Porque tem um elenco realmente mais qualificado. Tem um cara que é monstro fora de campo, chamado Rodrigo Caetano. Sabe tudo. E olha que eu acho o treinador do Atlético Mineiro um dos melhores treinadores que tem hoje no mercado, que é o CUD. Eu acho um treinador espetacular. De repente é um trabalho que vai dar liga daqui a pouco, mas passou dificuldade contra um Atlético. Em São Paulo, só o Palmeiras que, a gente acabou de falar, e o Palmeiras foi para a final. São Paulo cai para o Água Santa, o Corinthians cai para o Ituano, e o Santos sequer se classifica para as fases avançadas. O Grêmio perde para o Ipiranga. A gente vai enumerando os times e a gente vai vendo que vários estão com problema. O Goiás foi eliminado na Copa do Brasil. Você pega a Série A, eu estou pegando a Série A. Água de Marabá. O Vasco que a gente falava, que está tendo um trabalho melhor, está entregando mais. Aí num teste de um jogo que tem que valer aquele jogo, jogou muito mal. Eu também vi o jogo, mas o Vasco gastou menos que o Botafogo. O Botafogo contratou de maneira errada. Tudo bem, você tira o Eduardo, o Tiquinho, o Marabá. É que eu acho que a gente está num momento ruim. Eu acho que é mais a primeira janela. A primeira janela, a gente estava até começando aqui em off, é o que está acontecendo com o Bahia agora. O Bahia chegou num momento igual, vai lá tentando contratar o Ademir. O Botafogo colocava que poderia pagar até 10 milhões de reais. O Bahia paga 13. Quase 15. O Bahia colocou 2 milhões e meio de euros. Quase 15 milhões de dólares. Quase 15. Mais um salário alto. Salário de 500 mil que o Bahia ia pagar. Vale? Ademir vale 500 mil. Não. Porque o Sarávia valia 500 mil. Não, mas a gente precisava de lateral direita. O Cuesta, com todo o respeito ao Cuesta. Perdeu o Rodinei, porque era melhor do que o Di Plaço. Com todo o respeito ao Cuesta. O Cuesta vale quase 800 mil reais. Hoje, principalmente na idade que ele tem, porque não vai dar um retorno. Você paga isso para um jogador que você sabe que ele tem. O Bahia está oferecendo salário das safes que tem, ser bem claro. A única que tem bolso furado é a safe do Bahia. Posso falar um negócio sobre o Bahia? O Bahia está contratando hoje do jeito que o Botafogo contratou. Exatamente igual. Botou dinheiro alto para quem não vale. Exato. Sampaio, Piazon. Uma coisa que me chamou a atenção e o jogador está sabendo disso. 2024 vai estourar. Eu até preservei esses jogadores que vieram no meio do ano porque não tiveram férias. Nós que somos do ramo, que acompanhamos futebol há muito tempo, sabe? As minhas críticas ao Piazon, ao Vitor Sá, ao Lucas Fernandes, nem tanto. Era porque não tiveram férias. Os caras emendaram o calendário europeu com o nosso calendário. O Botafogo teve quase dois meses de férias e os caras não produzem. O Vitor Sá não produz, o Piazon não produz. Mas será que é a parte técnica ou a parte tática? Pode ser. Porque a gente tem dois pontos. São bons jogadores. São bons jogadores. Quando está mal, faz com que jogadores medianos cresçam. Concordo com você. Não, quando está mal, o time jogador mediano parece horroroso. E jogador bom parece mediano. O Diego Gonçalves parecia que era bom. É, exato. Mas é bom jogador, eu gosto dele. Porque ele viveu uma boa fase. Ele viveu uma grande fase. O Oiyama parecia o novo mestre. Se tivesse jogando hoje, ia estar irritando o Diego Gonçalves também. O Oiyama é fraco. Então vocês... O Oiyama é fraco. Eu vou usar uma aspa forte aqui. O Oiyama é um jogador fraco. Fraco? Fraco. Ah, eu ficaria com o Oiyama no elenco. Eu ficaria com o Oiyama no elenco. É um jogador fraco. Não, fraco eu acho demais. Fraco. Eu é jogador regular. Jogador de Série B. Eu tenho fraco? Jogador de Série B. Fraco. Jogador de Série B. Fraco. Fraco. É um bom meme. Olha, eu vou falar uma coisa. Então vocês... Ui! Então vocês três... Eu fico feliz que os três amigos estão concordando comigo. Que o problema do Botafogo não é jogador. O problema do Botafogo tem nome e sobrenome. Sim, sim, sim. Luiz Castro, porque ele não é treinador. Sim, sim. Assunto do Luiz Castro aqui está... Só para a gente encerrar o assunto do Luiz Castro então. Eu só discordo que seja o problema a pessoa do Luiz Castro. Não, não é a pessoa. Peraí. É só para ficar claro para todo mundo. A gente está bem claro aqui. É um cara extremamente educado. Tive um contato com o apresentador dele até no momento. Chato. Foi no velório do Roberto Dinamite. Um cara educado, bacana. A nossa crítica aqui é o profissional. O ser humano merece o respeito. Inclusive na live virou piada, né? Porque tipo, a gente viu o jogo do Botafogo entrando lá e puto. É se nos castar uma perda. Porra, só faz coisa ruim. Aí chega a coletiva. É. Mas ele é bom, né? É uma palavra de porquê. Ele é bom, ele é bom. Estou castrado de novo já. É que ele tem o entendimento. Ele tem o bom comentarista. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? Nós vamos entrar no campeonato brasileiro daqui a menos de um mês com oito treinadores portugueses nos times de Série A. Isso virou moda. Virou moda. É mais ou menos. O que Portugal ganhou? Traz um mexicano aí. Se der certo, vai ter trezentos mexicanos no ano que vem. Traz um mexicano. Traz um mexicano com o nosso legueiro. Na realidade, na realidade é o seguinte. É a língua. Exatamente. Porque qual é o negócio do técnico português? Um tem um pouco da moda do Jorge Jesus. O tempo tem um pouco da moda. O Ravel está mantendo. O caixinha foi para a caixinha ontem com o Bragantino. Quando o Jorge Jesus veio, o Jorge Jesus de fato trouxe uma filosofia de jogo, de futebol, europeia. Mudou. Europeia. O time do Flamengo muda completamente. O time do Flamengo é bom. Não, mas não só bom. Ele trouxe todos os jogadores que estavam na Europa, basicamente. A base daquele time eram os jogadores que estavam na Europa. Diego Alves, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson que estava na Europa. Ele montou um time que tinha, o Rafinha, tinha esse DNA europeu e funcionou muito bem. Só que aí tem um negócio. Você não pode trazer qualquer treinador europeu porque você tem a barreira da língua. Então, se vira sempre para o português que tem a formação na UEFA. É exatamente isso. É a formação na UEFA e que fala em português. Quer ver uma coisa? A gente acaba indo para as vezes um treinador muito fraco. Mas se você analisar o nosso co-irmão, o Flamengo, ele foi campeão só com o Brasileiro. Foi com o Dorival e com o Rogério Céia. Eu odeio o Jorge Jesus. Eu odeio o Jorge Jesus. E eu até comi a bomba. E eu vou te dizer, eu adoro o Vitor Pereira. Adoro o Vitor Pereira. Isso vai dar o Vitor Pereira. Por que você odeia o Jorge Jesus? Eu acho ele um treinador fraco, mas que fez um puta trabalho no Flamengo. Mas talvez tenha sido o melhor trabalho de um treinador. Na história da vida dele. Nunca mais fez um trabalho igual. E tu sabe que ele andou cavando aqui no Brasil. Cavou no Atlético, cavou no Vasco, cavou no Flamengo. Ele é um técnico... Fraco ou exagerei? Como se fala hoje? Fraco ou exagerei? A prateleira dele? Exagerei. Eu tenho ranço com o Jorge Jesus. Beleza. A prateleira dele, a prateleira dele, como eu falo hoje, estava lá embaixo. Sim. É que assim, o Jorge Jesus, ele vinha de alguns trabalhos em Portugal muito questionáveis. Tanto no Benfica quanto no Sport. Eu quero o Cuca no Botafogo. Por que? Porque o Jorge Jesus, ele sempre, sempre, ele tinha um pouco disso que o Cacho tem, mas era mais. Ele só trabalhava no time que desse a garantia de que teria o melhor elenco. Era assim. Ele sai do Benfica... Não, se o Paulo chegaria em qualquer time, eu quero oito reforços. Ele sai do Benfica, ele sai do Benfica já oscilando, ele pressionado no Benfica, em vez de fazer um bom trabalho, ele vai para o Sport, porque o Sport entra com muito mais grande. Sim, sim. E ele sai escorraçado do Sport, porque o trabalho não estava funcionando, foi aquela... Aí ele ficou bem embaixo. É, e aí teve aquela questão que os jogadores foram agredidos, ele foi agredido, enfim, não pode... Aquilo foi muito feio, tá? Mas o Jorge Jesus, ele é esse treinador que precisa realmente... Cara, todos os astros têm que conspirar para ele fazer um bom trabalho. É que depois do Flamengo ele não deu certo mais. E não vai. E dificilmente vai dar... E se voltar para o Flamengo... Todos vão se conspirando para dar tudo certo. Se o Jorge Jesus assumisse o Flamengo hoje, eu não acredito que ele faria um bom trabalho. Eu também. Eu também. Isso eu tô. Muita gente com medo, Ah, cai ele. Volta, capa logo com essa parada. O Vitor Pereira, por exemplo... Não vai dar certo de novo. E se o John Texter... Posso comprovar? Posso comprovar? Não, pode estar um por outro e não aguento. Posso comprovar que o Vitor Pereira é mais do que o Jorge Jesus? Vitor Pereira é campeão português. Em cima do Benfica, todo poderoso. Vitor Pereira estava no Porto. Com um gol no último minuto. De Kevin. De Kevin. Muito melhor. Kelvin. 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 E tem uma estátua do Kelvin. pra você ser campeão português com o Kelvin. Amigo, esquece. Esse cara... O Kelvin é aquele que foi contratado e falaram, não, se der errado são só três meses de prejuízo. Alô, Temer! É meia? É meia. Qual o próximo assunto? Olha, só pra gente fechar o tema, pra gente fechar o tema. Chega de luz caixa. Não, seguinte. O Botafogo precisa urgentemente trocar o treinador. Sim, sim. Acho que todo mundo aqui concorda isso. Independente do motivo, exatamente, a gente concorda. Nada de pessoal. Sem qualquer brincadeira. Ele tem que sair. Não dá mais pra ele perder o rumo. Não vai dar. E a gente vai só... E outra coisa. Se contratar o Cuca, dá 40 mil na estreia no Newton Santos. Com o Luiz Castro, dá 10. De público... Tô te falando. Cravo. Cravo. Se contratar o Cuca... Ele vai mobilizar, hein? Uma pergunta rapidinha. Cuquete. Uma pergunta bem rápida pra vocês. Sim ou não? Sim ou não? Se acontecer... A tragédia na segunda-feira... Ah, não. Pelo amor de Deus. E o Botafogo não passar pela portuguesa da ilha. Ah, ele vai... Provavelmente... Vocês acham que ele demite ou o Texon não vai demitir? O que eu quero ou o que o Texon vai fazer? O que vocês acham que o Texon vai fazer? Eu acho que ele demite. Se acontecer a tragédia. Eu acho que ele não demite. Eu acho que ele não demite. Eu acho que ele demite. Eu vou com vocês. Infelizmente, não demite. Amirão! Antes dos reforços... Aí... Ele não cai. A minha esperança é ele pedir pra sair. Seria coerente. Tá? Seria coerente da parte do Texon por ter prometido coisas. Eu acho assim... Sabe por que eu acho que antes dos reforços ele não cai? Porque o receio tanto de Mazuco, de Texon, de Texon, é o Castro sair atirando. Falando um monte de... E meus reforços? Eu não tive jogadores. Eu perdi meus dois pontas. Coloca ele no avião e fica quietinho. Paga. Entregando os reforços e o time não funcionando, aí tem uma desculpa. Aí acabou a... Acabou a muleta dele. Acabou a muleta. Com as posições... Eu acho que é isso. Com as posições que na sua opinião o Botafogo vai contratar que você... Pontas. Só? Mas nada? Pela direita ou pela esquerda talvez um jogador pra atuar ali no centroavante ou segundo atacante. Quem indicou o de plástico que é o Daniel Alves falando castelhano? Foi o scout do Botafogo. Foi o scout. Ali eu acho que a questão é... Pra compor... O scout mapeou o mercado todo. Aí dá 10 opções. Mas o pessoal do scout... Quem foi na oitava opção foi... Primeiro o Dio Gonzales depois daquele cara... O pessoal do scout... O pessoal do scout é bom. O Durenho, sei lá. O Durenho lá fugiu. A galera tem no chat aí comenta aí o nome do lateral. Eu contratei ele no FIFA. Mas é o outro. Olha, eu acho que o Daniel Alves seria um bom reserva para a lateral esquerda. Jogou bem de lateral esquerda o Daniel Bordes. Não, 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 não. Não, não, não. Você não quer, não? Eu acho que se queimou. O Daniel Bordes, ele não tem mais... Acho que ele não consegue jogar. Acho bom o jogador, tá? Não acho. Acho que em outro time... Joga. Fraco. Não, tecnicamente... Não, não, não. Tecnicamente ele é bom, mas ele tem um problema de... Mas não só ele trazer pra mim... Ele tem um problema psicológico. Eu acho que o problema do Daniel Alves é psicológico. Isso é uma ação no jogar. Quem joga? É, Daniel Alves também. Esse é principalmente, né? Esse é principalmente, né? E que comete crimes. É, o Daniel Bordes... O Daniel Bordes pra mim é o Felipe Bastos. É o kicker. Não, o Daniel Bordes pra mim, ele tem um problema. Quando ele é vaiado, acabou o futebol dele. Se ele errar um passe e for vai... Teve um jogo na Ilha contra o Nova Iguaçu que foi um negócio... Eu nunca vi ele jogar tão mal como jogou naquele jogo. Porque eles eram zentos. Errou primeiro, errou todas. O Matheus tem que ter um reserva pro Marçal, pô. Eu acho o Hugo um bom jogador. É um menino ainda. Eu acho o Hugo um jogador pra atuar em esporádica. Eu emprestaria o Matheus Nascimento O Matheus Nascimento, a melhor coisa do Matheus Nascimento hoje, até no capítulo Matheus Nascimento, é ele jogar o Mundial Sub-20. O Botafogo acabou com a projeção que o Matheus Nascimento teria vindo da base. Mas o problema... Naquela época, eu vou defender o do César, não podia vender. Se vende no 2021, o mundo vai abaixo. Mas o que acontece é que ele... Ele pôs etapas. Ali foi uma pressa de pressão. Aconteceu com ele. A mesma coisa do Felipe Conceição. Em 1988 eu tava lá. Felipe Conceição tava voando. Você tinha Bebeto, Túlio e Zé Carlos. Não era pra subir o Felipe. Aí houve uma precipitação. Porídio, o lateral. Subiu o Felipe e não rodou. Se machucou. A mesma coisa do Matheus Nascimento. É diferente você jogar com um garoto. Teve um jogo de preliminar. Não, preliminar não. Um jogo amistoso. No dia que o Ronda foi apresentado. Outro que só enganou. Ele acabou com o jogo. Aí todo mundo empurrado. Olha, é um menino. Ou seja, ele com aquele tamanho, jogando com os garotos de 15 anos, vai fazer a diferença. E o Matheus, ele entra na reta final do Brasileiro, que a gente cai. E o Renato, eu acho que é louco com ele, né? Tendo até levar pro Grêmio ali, fazer uma proposta na época. Porque ele joga muito naquela reta final do Brasileiro. Até o Carioca. Eu acho que juntou várias coisas em relação ao Matheus. E até onde é culpa do Botasol ou do Botafogo? Eu acho que tem um problema. De um amigo falando um negócio que eu concordo com ele. Ele tem muito receio do Matheus Nascimento virar um Alexandre Pato. Por que virar um Alexandre Pato? O Alexandre Pato tem uma carreira. Não, não, não. Eu vou explicar por quê. O Alexandre Pato surge como o novo Ronaldo. Ele vem no rebote do Ronaldo. Mas ele foi meio cinco, cara. Ele foi pro Mundial e foi pro Milan. Não, não, escuta a conclusão. Já entendi o ponto. Aí ele vai vendido pro Milan por uma bagatela. Tem uma ou duas boas temporadas, seleção brasileira e tudo. Então, aí eu acho que tá pegando pesado. Não, espera. Não, espera. O que o Botafogo tá fazendo com o Matheus Nascimento? Ainda no Botafogo e ainda sem ele ter estourado. Salário altíssimo, pressão de jogador já pronto. É um dos salários mais altos hoje. É um dos salários mais altos do Botafogo hoje do Matheus. Então, eu acho que o Botafogo, ele fez com que o Matheus desse passos à frente, até mesmo em relação à cabeça, em relação às suas cobranças pessoais. Autocobrança. Autocobrança. Eu não tô funcionando? Será que eu sou isso tudo mesmo? Será que eu sou esse jogador todo que eu pensava que todo mundo pensava que eu fosse? Pular etapas é por causa disso. Exato. Pular etapas. E eu acho que se o Matheus Nascimento não for pro Mundial Sub-20, que hoje é bem provável que ele não vá... Não, o Ramon gosta dele, hein? Gosta. O Ramon só não levou ele pro Sul-Americano, né? Ele se machucou. Ele iria pro Sul-Americano. Se ele não for pro Mundial Sub-20, o caminho certo, e o torcedor tem que entender isso, é o Texo emprestar ele pro time de Portugal. Eu emprestava ele. Jogar ali uma tentorada fora pra ele recolher a conta. Ou estourar no Botafogo. Que eu acho que é improvável que ele... Também é improvável que eu continue no Casto. Mesma coisa. Com o Luiz Casto também não acho que é provável ele estourar ali. Eu não acho que encaixa, ninguém estoura na mão dele. Pro Matheus Nascimento funcionar hoje, acho que ele deveria jogar não no lugar do Tiquinho, Mas sim, com o Tiquinho. Com o Tiquinho. Eu acho que a característica... Mas nós não temos o reserva pro Tiquinho, hein? Eu concordo. É um grande problema. É, porque são características totalmente diferentes. O Matheus, ele me parece... Assim, ele me parece... Eu posso estar totalmente errado o Matheus estourar como um baita número 9 hoje. Mas ele me parece aquele... O segundo atacante dos anos 90. Sabe? O Bebeto. É, o ponta de lança. Sabe, assim... Não dizendo que ele tem o mesmo futebol do Bebeto. Não tem nada a ver com isso. Mas é tipo assim, cara, ele não é o centroavante que vai fazer um caminhão de gols, Mas ele sabe fazer gols. E sabe onde serve. Mas ele é o cara que se movimenta bem ali. Exato. Ele jogar junto com o Tiquinho faz sentido. O Matheus Nascimento, sendo o Gabigol do Jorge Jesus, atacando espaço, Ele tá ligando pra cacete. É isso, é isso. O Matheus Nascimento, o contrário do que o pessoal fala, ele não é ruim. Não é ruim. Ele tá mal escalado por uma etapa. É porque ele tem confiança. Ele tá jogando... O Gentil falou muito bem agora. Ele tá jogando exatamente na simulação do Tiquinho. Na minha opinião, inclusive, por que o Botafogo subiu tanto de rendimento no final do ano passado? Por causa do Tiquinho. Por causa do Tiquinho. Porque eu falava, esse time tá pronto pra jogar, mas falta um cara que segura a bola na frente. Porque era o Erisson, era uma característica totalmente diferente. Mas o Tiquinho volta demais. O Tiquinho volta demais pra ajudar o meio-campo. Mas ele é um jogador que acha que ele gosta disso? Chega com 30 minutos no tempo e tá morto. Mas você acha que ele gosta disso ou ele preferia estar recebendo bola que nem o Cano toda hora pra fazer gol? Exato. É só que ele, por característica, ele consegue fazer essa função. Ele consegue e ele faz. Ele vai, ele mata uma bola, ele espera. É muito bom jogador. O Tiquinho recebe uma bola em condições por jogo. Se tiver. Tem dia que o Tiquinho tá fazendo trabalho de volante. É, mas porque o time joga aberto, espaçado. O Botafogo não é um time compactado. Ele precisa de alguém aproximando. E outra coisa, a bola não chega. Como é que a bola vai chegar que o Piazão não sabe bater nem escanteio? Bateu por trás. Mas aí o que acaba acontecendo? O Suryan, entendendo isso no último jogo do Botafogo, o Eduardo não tinha função. Marcou, isolou. Marcou, isolou. E você não tinha outro jogador pra criar. Aí que entra. E o Lucas Fernandes? E o Lucas Fernandes também. Por que o time melhora no segundo tempo? Porque o Lucas Fernandes entra, você passa a ter o Eduardo armando por um lado, o Lucas Fernandes armando pelo outro. E o time melhora. Entra o Luiz Henrique, que é um jogador que tá pelo menos entrando com vontade. Tá querendo brigar. O Luiz Henrique sabe jogar, ele tá pegando condição física de novo. Tá sem confiança. Tá sem confiança. Se você botar o meio campo com o Tietê, bota o Tietê, Marlon Freitas ou o Danilo Barbosa, o Lucas Fernandes e o Eduardo é um baita meio campo, amigo. É aquele quadrado que a gente tinha. É aquele quadrado que a gente tinha. Bom, ô, ô, Brunão. Momento Estrela Bete. Momento Estrela Bete aqui. Estrela Bete é parceira do nosso podcast, parceiraça lá do canal do TF. Grande parceira da Estrela Bete. Se você não tem o cadastro, faça. O link estará aqui no nosso primeiro comentário, no nosso podcast de hoje. Palpite Estrela Bete. Vamos. Botafogo. Campeonato Brasileiro. Estrela Bete gosta de palpites entre amigos. Vamos. Com Luiz Castro e sem Luiz Castro. Com Cuca. Com Cuca. Com Cuca. Com Cuca. Com Cuca. A gente briga pro Libertadores. Com Luiz Castro. Com Luiz Castro a gente briga pra não cair. Gentile. Então, é que tem dois cenários com Luiz Castro. Luiz Castro com ou sem reforços. Com reforços. Com reforços, meio de tabela. Aí pode ser que uma... Meio de tabela é uma vitória. Briga na Libertadores, uma derrota briga pra não cair. Tudo pode acontecer. Tu mais meio de tabela. E sem reforços. Acho que a briga é lá embaixo. Com outro técnico. Com reforço. Não, não, não. Não precisa de tabela. Com esse elenco hoje. Não, vai perder o tiquinho. Não joga ninguém. Com esse elenco hoje. Tem que jogar o centro. Com esse elenco sul-americano. Com outro treinador. Com outro treinador. Com outro treinador. Com esse tabela. Com esse tabela podendo ser pra cima. Com esse elenco de hoje. Com esse elenco de hoje. É o que a gente fala. G8. G9. Com esse elenco de hoje com técnico novo. Isso. Se der sorte, pega uma Libertadores. Se der azar, vai brigando. Com reforços. Brigaria. Aí pode ser até com o G6. O problema que me preocupa é que nós não temos reserva pra determinadas posições. Nós não temos reserva pro... O Hugo é um bom menino, bom jogador. Empresta ele pra pegar minutagem, pegar rodagem. Nós não temos reserva pro tiquinho. Mas eu acho que nessa janela eu não vou contratar. Não tem... O problema é o dinheiro. Tem dinheiro pra tudo isso. Querido, gente. Tem dinheiro pra contratar um ponto a um outro. Reserva lá pra tudo isso. O problema é que o dinheiro foi mal aplicado. As contas foram mal aplicados. Já foi. Já passou. Eu trouxe essa informação. Valeu, Brunão. Ó, Estrela Bet. Link no primeiro comentário. Façam cadastro. Vocês podem chamar seus amigos e darem palpites. Palpitar. Palpitar é melhor coisa da outra. Palpitar é bom. Boa coisa que tem. Palpitar e falar mal dos outros. E ganhando dinheiro palpitando. Porra. Se der bom, melhor ainda. Ó, detalhe. Maluco. Se você acertar o palpite, recebe com pix. Que beleza. E a chama cremosa. Que a chama cremosa. Cremosa? Cremosa. A Juliana é minha cremosa. Tá bom, perfeito. Tá bom. A Juliana é minha cremosa. Eu quero só passar de conta isso. Aí, eu recebo. Falou, Juliana. Paciência, Juliana. Paciência. Abraço, Ju. Força. Força, Juliana. Guerreira. Hoje, vocês acham que o Botafogo deveria contratar, além de pontas, quais jogadores? Aí entra esse detalhe que a gente falou. Qual o dinheiro? Nessa janela, vocês acham que com os dois pontas e mais um reserva para o Tiquinho estaria resolvido os problemas? Sinceridade. Até julho. Sinceridade total. Eu estou me preparando para não vir ninguém. Estou sendo honesto. Eu acho que vem. Não, eu estou sendo honesto porque eu estou cansado de criar uma expectativa. Eu acho que vem, mas talvez eu venha da maneira que a gente está pensando que vem. Então, eu já não estou mais pensando nada. Esse é o ponto. O grande problema... Vir vem. Di Maria! Não, isso não. Tiago, o grande problema é que foi alardeado muita coisa. Até que os jogadores que vieram... Di Maria, talvez aqui Di Maria que joga o clone do Di Maria. Olha, eu vou falar uma coisa. Quer dizer, se não fosse alardeado tantos reforços, expectativa de reforços de qualidade, a gente tem que ser justo. Você torce o André Elson, o Cuesta, o Segovia, o Eduardo, o Lucas Fernandes, o Tiquinho. O time não é ruim. O problema é que não tem. O Carlos Alberto acha que vai dar fruto. O Luiz Henrique tem que jogar. O Luiz Henrique pode jogar bem. O Luiz Henrique pode nos impressionar. Aquilo que você falou é muito importante que você falou. Você falou o seguinte, que de repente a mudança de treinador, a mudança de ambiente, a mudança de linguajar, a mudança de tratamento, a mudança de treinamento pode mudar tudo. Por isso que eu digo que não tem nada contra o Luiz Carlos, mas tem tudo a favor do Botafogo. O ambiente. É o ambiente. O ambiente, às vezes, você dá uma mexida. Aconteceu isso com o nosso rival? Claro. O nosso rival com um elenco muito melhor do que o nosso. Tinha um técnico, o Paulo Souza, que os jogadores não conseguiam entender o que ele fazia. O professor Urival, que é um técnico que não é o melhor do Brasil, mas é um técnico que faz o feijãozinho com arroz, aquele feijãozinho com arroz bem temperado, aquela carninha bem macia. Ele foi campeão da Libertadores. Ele foi campeão do Brasil. Como você citou o nome, que está parado, podia vir também, resolver o nosso problema. Resolvi o nosso problema. Eu acho que esses treinadores, o Urival, o Cuca, seriam treinadores que fariam bons trabalhos. Eu vejo esses dois. Eu acho o Roja Machado problemático. O Roja nunca fez um bom trabalho. O meu primeiro nome, eu quero um técnico brasileiro. O meu primeiro nome, que se o Botafogo não procurá-lo, será um erro que está desempregado. Marcelo Galhardo. Não. Esquece. Brasileiro. Sei lá, né? Não, seria o sonho. É que esse... É inatingível. Isso que é a Europa. Mas se o Botafogo não procurar o senhor Adenor Bach. O Tite? O primeiro nome. Ele está cavando o Tite. O primeiro nome. Ele... O Valdir não... O Valdir não... Eu sou fã também. Eu, o meu primeiro... O pessoal vai me xingar no chat. Vai, lógico que vai, por causa da seleção. Não, eu acho... Eu acho o melhor nome do Tite. Ele vai dizer que o Botafogo vai jogar no terceiro... Pô, mas os jogadores amam ele. No campo, na reta final... Mas aí entraria... Eu vou defender meu ponto de vista em relação ao Tite. O pessoal fala lá. O Castro ajudaria a trazer jogadores. Cara, eu tenho certeza que com o Tite aqui... Não, pelo amor de Deus. Vários jogadores brasileiros que... Óbvio. Exemplo. 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 Firmino. Está voltando. Está saindo da Europa. Pega ele, pô. Está saindo da Europa. 29 anos ainda. 29... Não, tu coloca assim. Esse aí ainda tem mais um contrato lá, né? Tá assim. Pô, você recebeu uma propostinha do Brasil. Eu sou tão Botafogo que se o Tite vier, vou ter que torcer por ele. Ah, quero voltar pro Brasil. O Tite... Ô, meu... Ô, Firmino. Firmino. Firmino? Tô aqui no Botafogo. Tô aqui no Botafogo. Você não quer jogar. Cara, ele conseguiria convencer jogadores. E o Tite tem um negócio que é muito bom nele. É um cara sério. Sério. E os grupos amam o Tite. Eu gosto dele. Os jogadores correm pelo Tite. Os jogadores amam. Você não precisa de muito jogador pra fazer a coisa acontecendo. Eu acho que... Ele é um técnico que joga fechadinho ali naquele jeito. Eu conheço o dia a dia do Luiz Castro. Esse jogo, porque quando ele ganha o segundo brasileiro nele pelo Corinthians, é jogando bola pra caralho. Não, o primeiro jogou fechadinho lá, mas... É, porque não tinha jogadores. Ele vai... Ou seja... Era um azerinho e foi. Tem recurso. É igual o Cuca. O Cuca, quando ganha o título com o Palmeiras, brincavam de Cuca-Bol, que era cruzamento. Cruzamento, marcação, lançamento, bola parada. Mas quando ele ganha com o Atlético Mineiro ano retrasado, é jogando um puta de um futebol. Quando ele leva o Santos pra final da Libertadores, o Santos com o time limitado, jogando um puta de um futebol. Ele levou o Santos pra final de Libertadores. Comentei esse jogo no Maracanã. Não, jogando puta de um futebol. É verdade. O Santos jogava muita bola. Perdeu no detalhe, uma bobeada. Dele. Dele. Que ele é expulso. Todo mundo surta ali em alguns momentos. O problema do Cuca é esse. É o problema da outra coisa. Ele é expulso, aí vai pro meio da torcida do Santos ali que tava... Ah, verdade, verdade. Aí naquele lance, cruzamento na área, o Breno Lopes faz o gol. Faz o gol. Eu acho o seguinte, o Botafogo, se tirar o Luiz Castro, que eu espero que tire, tem que trazer um treinador brasileiro. Que conheça o perfil do Botafogo. O Guilherme Oliveira. Bolando o Lero no Botafogo, eu me suicido. Porque tem que conhecer o clube. O Cuca conhece o clube. A torcida gosta do Cuca. Você tem que amar ser o torcedor. Então vamos fazer o seguinte, Gentili. A gente já entendeu que o Valdir é Cuquete. Cuquete. E a gente já entendeu que ele é Tietiet. Caralho. Tietiet. Rapaz, eu quero que o Luiz Castro, sabe que eu quero ver o Botafogo jogar. Você vê o Fluminense jogar, eu não tenho nenhuma simpatia. Quem você entraria hoje, Gentili? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Fluminense. Mas, pô, tu vê o time do Fernando Diniz jogar, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem lobby maior do que ele apresenta. Mas o time dele joga bonito, tá envolvente. Eu, assim como... Eu tenho um pouquinho de apreço com o Cuca, pô. É a nossa infância, pô. Sim, sim. Eu cresci, pô, indo no Maracanã. É time do Cuca, Dodô. E, pô, é Tietiet e Cuca pra mim. E aí, assim, o Tietiet, sua fama é cacete. É, o Tietiet seria a terceira opção pra mim. Se eu pudesse escolher, tem o Dorival. Se eu pudesse escolher, tem o Voivoda. Porra, acho que ninguém vai tirar de lá. É, não, aqui... O meu sonho mesmo, sonho mesmo. Viajando. Não, o Terrence tá viajando. Bielsa. É louco? É pra fuder. É Botafogo aí que tu quer? É Botafogo jogando pra frente? Não vai, vamos na base da loucura. É igual que coloca o pai de todos, que é o Bielsa. Coloca a loucura total aqui. Sabe qual é o meu medo? Quando você falou do nome, eu estaria pra ser o diretor técnico, louco, Abreu, cara. O cara é competente, participei de programas de televisão com ele, o cara fala bem. Daria merda, daria merda. Se ele visse algumas coisas, ele ia tapar na cara. Rapaz, eu tava precisando de um cara desse, rapaz. Um cara desse pra ser o elo de... Alguma coisa tem que ser feita, Thiago. Ô, Thiago, alguma coisa tem que ser feita até o Brasil. Sabe qual é o meu medo? Nem é só trazer jogador, não. É demitir. A gente sente alguma coisa, algo no ar, além dos aviões de carreira, sabia? Tem que ser feito alguma coisa. O meu medo é demitir o Castro. E contratarem o... E quem vai falar o nome? Quem vai ser o... Não me paga o Lúcio Flávio que eu peço licença e vou embora. Isso aí, mano. Bora, Lúcio Flávio. Olha o Marcelo. Não, eu acho que isso aí não tem como, mas, por exemplo... Eu acho que o scout dessa vez... E se ele cismar com um auxiliar do Guardiola? Um Domenech 2.0. Eu não acho que o Textor nesse momento cismaria com alguém. Não, eu acho que o Textor... Como era? Eu acho que nesse momento ele faria o... Ou viria o futebol. Ou viria o futebol, acho que ele conhece um pouco mais o futebol brasileiro. Que talvez... Mas ele precisa de alguém... Para amenizar a crise. Seria ali algo para dar uma... É, eu fico medo. Mas alguém falou aqui uma coisa, não sei se foi você... Alguém tem que passar a realidade para ele. Sim, foi você falando... Será que não passa a realidade para ele? Porque ele está lá em Londres, tranquilo com o Ronaldo. Londres e nós, está lá nos Estados Unidos, com o Boi na Sombra. Ele tem que saber da realidade nossa. O problema da torcida que vai ao time jogando. E na de Missy, com todo o respeito ao trabalho da portuguesa. Pessoal da portuguesa, muita gente boa. Filipe Soriano, cara bacana. Botafogo tem obrigação. Botafogo tem obrigação. Botafogo jogou com a portuguesa. Dois jogos, levou dois vareios da portuguesa. Botafogo jogou. Até brincando de basquete, né? Botafogo jogou quatro quartos contra a portuguesa e não marcou um gol. Não fez um gol, pô. Quatro tempos, né? Pô, Botafogo consegue. Está me fugindo até o nome do rapaz agora. Botafogo foi envolvido, taticamente, pelo técnico do Sergipe. O Iuri, o Iuri. Pareceu o novo Roberto Carlos. Isso é brincadeira. Você pode botar o Iuri aqui. A torcida vai odiar ele. Não vai jogar nunca no Botafogo. Porque vai chegar e vai falar assim... É um baita jogador. Não, não, não. A gente está deixando o cara jogar. Mas ele jogou no Botafogo. Está com a cabeça de diferença. Ele foi campeão brasileiro sub-20. Cabelo bonito do Iuri. Está ficando velho. Na Brasília sub-20. Iuri, Marcelo Benevenuto, Matheus Fernandes, Gustavo Buchecha, Marcinho. Era o time campeão brasileiro sub-20 do Barroca. No Benevenuto. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Espera aí, depois a gente volta a falar do Botafogo atual. O Valdir está há quanto tempo cobrindo o Botafogo? Eu cobri o Botafogo 25 anos. 25 anos. Qual o jogador mais mala? Mala. Pode falar a verdade agora. Jogador mais mala que tu já... Mala. Mala. Éder. Éder Aleixo? Pô, nojento. Muito nojento. Conte detalhes. Queremos detalhes. Rapaz, depois... Ele chegou no Botafogo. Eu fui contratado pelo Botafogo em 1986. Depois da Copa do Mundo. E o rádio, hoje, é diferente daquela minha época de rádio. Nós tínhamos... O rádio tinha uma liberdade muito grande para transitar dentro do clube. Você ia fazer a matéria dentro do vestiário, no departamento médio, na concentração. Você almoçava com os caras. Os caras estavam... Vamos ali no telefone. Botava o cara ao vivo. E o Éder chegou e eu estava aí. Tinha um programa ao vivo até hoje. Sonoro chamado No Mundo da Bola. E era de 5x7. Era uma audiência brutal. Seu amigo Iara, hoje, nosso amigo lá de Volta Redonda, também participava do programa. Aí, rapaz, ele chegou. O Iara, flamenguista? É, mas ele é vascaíno, cara. Aí, eu estava... Ele é vascaíno, é vascaíno. Roxo. Logo depois da Copa do Mundo de 86, o senhor Emil Pinheiro contrata o Éder. Aí, o senhor Emil falou, olha, o Éder vai chegar às 5h30. Aí, pá, me mandei para lá. Eu e outros companheiros de rádio na época, todo mundo. Aí, ele chegou, cara. Ele chegou. O telefone na distância daqui da câmera. Aí, eu falei, Éder, dá para tu dar uma chegadinha ali para a gente entrar ao vivo? Aí, ele falou, pô, meu irmão, que mala. Mal cheguei agora. Falei, não precisa não. Aí, eu falei para ele, não precisa não. Aí, que Deus, eu tenho, Loureiro Neto, ela brilhante. Cheguei para ele e falei, olha só, filhinho, aconteceu isso. Ele falou, não entrevista ele. Eu dei um gelo nele. Eu entrevistava todo mundo, eu entrevistava ele. E o rádio naquela época tinha uma força. Aí, um dia, ele me chamou. Me chamou no treino, me chamou no treino. Olha, eu quero falar contigo. Eu falei para o rapaziada, ó, fique esperto que vai dar merda. Porque ele disse que ia falar comigo. E eu meti a porrada ali, quando ele jogava mal, volta para o atlete. Aí, ele me chamou, cara. Me chamou, quero falar contigo. Falei, tá legal. Aí, gravei minhas matérias lá, porque esperando. Aí, veio ele. Pô, meu irmão, o que você tem contra mim? Eu falei, não tenho nada contra você. Você que tem contra mim. No primeiro dia que você chegou, porra, eu ao vivo. Você disse, pô, que mala. Pô, mal cheguei. Então, amigo, você fala com todo mundo aqui, você fala, não, não vou te... Aí, tudo bem, ficou zerado. Foi o mais mala, o único jogador que, sabe, me... Que irritou. Aí, depois, me irritou. Fiquei. Ele ficou no Botafogo, não entrevistei ele um dia. Um dia. E teve... Paulo Tais Chico não entrou assim, né? E o pessoal, e naquela época o pessoal era solidário. O pessoal era solidário. Era Tinoco, eu, Sérgio Américo, o pessoal de jornal. Todo mundo gelava ele, ignorava ele. Porque ele fez uma gracinha com o homem, mexeu com todo mundo. Solidário. Solidário. O Sidor foi o cara mais difícil que você teve realmente no Botafogo? Ou foi o Jefferson ali, que também foi complicado com você? Não, o Jefferson não. Eu acho que o Lou Cabrinho... O Jefferson chegou a te dar uma questionada uma vez? Não, não. Uma matéria. Questionada, irmão. Isso já tava fácil. Isso aí é mole. Isso é mole. O problema é, assim, o Lou Cabrinho. Pô, é um cara... Tipo assim, qualquer pergunta que você vai fazer pra ele... Você, você... Tu tinha que medir as palavras, escolher bem, falar assim... Pô, se eu perguntar isso aqui, ele vai entender isso, vai vir praquilo, não sei o que. Pô, era um dos poucos jogadores que tu tinha que... Quando fazia pergunta... Pô, vou pensar bem. Pô, lembra? Teve um jogo que virou meme até hoje. Até na live lá eu boto o áudio dele direto. Pô, ele perdeu um pênalti. No dia seguinte ele apareceu em general pra dar coletiva. Coletiva essa... Você tava lá naquela coletiva? Tava. Coletiva essa que demorou duas horas e meia depois do marcado. Ó, a coletiva colou o Cabrinho às seis horas. Começou oito e meia. Por quê? Porque o Lou Cabrinho fez de sacanagem. Ficou lá no vestiário, brincou, tomou banho, voltou, não sei o que. Deixou todo mundo esperando duas horas e meia lá em cima. E esse general severiano. General severiano. De frente pro campo, aquele janelão que der de frente pro campo, né? Aí, sentou o Lou Cabrinho. Alguém pergunta, não lembro quem foi, né? Lou Cabrinho, você gostaria de pedir desculpas para a torcida? Porque perdeu o pênalti, ele... Desculpa? Não, não. Desculpa só pede quem rouba ou quem come a mulher dos outros. Pô. Quando ele falou aquilo ali, meu, pô... A sala inteira que tava puta com ele. Começou a rir. Duas horas e meia esperando ele. Ele meteu essa, todo mundo foi pro chão, mano. Não teve como. Isso foi quando ele perde o pênalti em 2012, né? Pro Fluminense. Que a gente eliminado no Carioca lá. Foi, foi. Acho que foi essa. E o Sidorff, por outro lado, cara, era um cara chato, mas ele era chato com todo mundo. O Cabrinho não gostava. Era coerente, né? Mas as pessoas do Matafogo contam que ele era complicado. O cara reclamava da comida, do hotel, do travesseiro, do... Ar-condicionado do ônibus. Ele queria reladaço, né? 40 graus de gente de dentro. 40 graus de gente de dentro. Os jogadores entravam no ar-condicionado, assim, do ônibus. Graças a Deus, entrei no ar-condicionado. O Sidorff chegava de casaco, bonezinho, e falava assim, ó. Desliga o ar-condicionado aí que eu vou entrar. Não, mas é porque... Não, desliga, se eu tô entrando, desligando, eu vou entrar. Não, disse que era complicado. Ele era contra as coisas, assim, artificiais, por exemplo. O frio natural, ele gosta. O frio de ar-condicionado, ele já não gosta. Então, é um cara difícil. Esse jogo em volta redonda contra o Fluminense, que eu nunca vi aquilo. Desde o meu tempo de pelada lá no meio, pênalti em gol é gol. Marcelo de Numeric anulou o gol do Matafogo. O Sidorff postou no travessão. Era pra ser 2x0 aquela final. Final do Carioca, né? Carioca do 2013. Final do Sarrinho. Nós ganhamos dois turnos. É, é, sim, sim. Aqui foi o... Eu tenho uma volta com o Gentili. O Gentili tá dizendo que o Gentili. Eu vou ser verdadeiro. E aí, porra, a outra dele também é que ele queria ser muito influente, né? Nos bastidores e tudo, né? E aí teve um caso, porra, com o Dória, por exemplo, né? Que ele ficava enchendo o saco do Eduardo Tava. Pô, vocês têm que tomar o suplemento. O Botafogo já consegue o suplemento pra vocês de graça aqui. É só tomar, porra. Vocês não querem nem, tipo, passar ali pra pegar o suplemento. Aí, porra, ele ficou enchendo tanto o saco do Dória que o Dória, porra, Fala, porra, para de encher o saco aí, pô. Minha pedra quando era criança, agora vai ficar... Aí ele ficou triste com isso, né? Porque, tipo assim, ele fala pro bem da Radaga Pazeada, né? Tipo, ele que... É chato? É chato. Mas ele era... É, tirando o lado chato, as pessoas falam também que ele era... O Otávio, o Otávio, o Otávio surdo, né? O surdinho, né? O surdinho. É surdo, porque realmente o Otávio é surdo. O apelho dele é surdo. Dos olhos, não. Surdo. O Otávio, ele diz, né? Aquela briga que teve dele com o Gilberto. O Otávio meio campo? Gilberto. É, com o Gilberto lá no Canindé. Canindé. Chegaram no vestiário, né? Aí ele puto de um lado, o Gilberto puto do outro. Aí não sei qual jogador, cara. Tem que trazer o Otávio aqui no podcast pra ele contar. O Otávio é bom pra casa. Porra, ele é muito de resenha. Aí algum jogador chegou no ouvido do Sidor e falou assim, ó. Irmão dele é perigoso, tá? Irmão dele costuma resolver na... No dedo. No dedo. O Sidor ficou assim, louco. Caraca. Merda. Que merda. Aí, tipo, o Gilberto vai de porra nele. Botaram pilha nele. Botaram pilha. Botaram pilha. Botaram pilha. Botaram pilha. Ele olhando assim. Ele resolvido os problemas. Tudo resolvido, tudo resolvido, tudo resolvido. Assim, ficou com o nervo. Mas o Gilberto foi dentro do Sidor. Ele falou assim, tu não vai mais fazer essa porra comigo. Exatamente. Pô, tu vê um moleque novo subindo, é basicamente. O Gilberto tem um... E dentro do Sidor, malandro? Porra. Era uma tora, malandro. Ele não tinha maldade nenhuma nesse sentido. O Gilberto tava louco pra voltar pro Botafogo. Mas foi muito caro. O Benfica pediu muita grana. É, tava louco pra voltar. Encontrei a mãe dele no outro dia, ela falou que ele tava louco pra voltar. Encontrei no mercado aqui na barra. Ai, 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 Gilberto ao invés de pôr do mochila, hein? Não, ano passado. Seria Gilberto ao invés do Sarávia. Do Sarávia. É, nossa. Tá jogando bem no Atlético Mineiro, o Sarávia. É porque eu esqueci. É técnico, né? Ah, isso aí. Então, aquela sua leitura, aquela sua colocação inteligente. O jogador rende com determinados treinadores. O Tiquinho Soares recebendo bola. Eu vou dar um exemplo aqui. Nosso. Em 2010, nós perdemos pro Vasco. Tomamos uma goleada pro Vasco. Não vou nem falar o placar. É, perdemos. Primeiro jogo do campeonato. Perdemos pro Vasco. Tava lá nesse jogo. Camisa horrorosa. Horrorosa. A culpa é da camisa. Pô, eu fiquei desesperado. Desci, encontrei o André Silva. Gente, boa demais o André Silva, que foi vice de futebol. Falei, André, tem esse treinador? Esse treinador horroroso, Estevam Soares. Que pessoa maravilhosa. Aí tirou. No dia seguinte, não é porque eu pedi. Porque ia na Notória e ia tirar. Não ia dar. Aí tirou. Veio o Joel. O mesmo time. O mesmo time. O mesmo time. O Vasco 2x0. Um mês depois. Um mês depois. Fomos pra final. O gol do Loucabreu de pênalti. Do Herreira. Aí o que que acontece? Tava no Maracanã. Não, foi Fábio Ferreira. Fábio Ferreira de cabeça. Fábio Ferreira 1x0. O Loucabreu 2x0. Inclusive, eu lembro desse gol do Loucabreu. Eu tava no Maracanã nesse jogo. De pênalti. Que o Marcelo de Merrick tem um pênalti. E ele é um pênalti chapado no canto esquerdo. E eu na arquibancada falei assim. Eu acho que ele vai meter uma cavadinha. Ele vai ter um chapado. O Fernando Praz. O Fernando Praz esperou a cavadinha. Ele fica parado. Ele guardou pro Bruno. Eu falei assim. Cara. No jogo contra o Flamengo. Ele guardou pro Bruno. Na final. Eu falei assim. Cara. Na hora que ele correu. Eu falei. Juro. Veio na minha cabeça. Eu falei assim. É hoje. Porque eu lembrava dele contra o Brasil. Fez cavadinha no Doni. Ele tinha feito. Lógico que ele ia fazer uma hora. Eu falei assim. Cara. É hoje. Mas é o famoso piroca, né? Tô arrepiado. Mas ali. Você tava trabalhando assim, Valdir? Tava. Qual foi a tua reação ali na hora que o Luco faz aquele? Ligo. Eu tava comentando o jogo. Eu pudei com a cabeçada no peço da cabine. Tem uma porrada na cabine. Voa tudo, pô. Nem sabe que eu tava no Transamérica. Eu tava atrás. Pô. Nós perdemos três. Na hora que ele pega aquela... Na hora que ele pega o Flamengo, pô. Nós perdemos. Mas voltando àquele tema. Não perdemos o jogo nenhum. Ganhamos do Tigre pro 2x1. O Joel viu o jogo do meu lado, na cabine. Primeiro jogo foi botar fogo em América, que ele bota o Caio de Talismante. Aí ele estreou contra o América. Restreou contra o América. Porque o Jair dirigiu contra o Tigre. Nós ganhamos de 2x1. O Joel tava sem lugar em São Genoves. Ficou do meu lado, na cabine. Ele falou, ó. Não fala que eu tô aqui. Deixei ele do lado do lado. Ficou lá vendo o jogo do meu lado. Estreou contra o América. O Caio era de volta redonda. Foi de virada. Caiu canido. E depois, o Batavarão perdeu mais jogo nenhum. Então, tá mais do que provado que o nosso problema é treinador. Qual foi o reforço que o Joel ganhou? Não, ali ninguém. Ele botou o Somalha na lateral esquerda e deu certo. Barrou o Marcelo Cordeiro, que era um das armas. Ele matou o Léo Moura naquele jogo. Não, ali ele matou o Léo Moura. Foi pensando em anular. Até porque tava cheio de desfalque naquele jogo. E tinha um jogador chamado Fael, que eu gostava muito, taticamente. Você e Thiago Pinheiro são os maiores fãs. Então são três. São três. São três. Acho o Fael horrível como jogador. Mas ele tinha um papel tático importante. Fez um gol de cabeça contra o Fluminense na quarta-feira de cima. Eu já falei isso uma live. E o cagado contra o Fluminense também. É de cabeça dele. Não, foi de cabeça. Foi contra o Fluminense. Foi de cabeça devagarzinho. Que é 3x2 pra gente na semifinal da Taça Rio. Na semifinal. Na Taça Rio. Mas na final da Taça Guanabara eliminamos o Resende. Ganhou do Flamengo 3x0 no sábado do Carnaval. Aí na quarta-feira de cima ganhamos 2x0 do Flamengo. O Flamengo foi 2x1. Foi 2x1. Foi 2x1 o time do Flamengo. O Flamengo faz 1x0 e a gente vira. Não, eu tô falando do Resende. Ah, não. Isso, isso, isso. O Flamengo foi pra final com o Resende que na quarta-feira de cima ganhamos o Fluminense. Nós ganhamos o Flamengo na quarta-feira de cima. Na quarta-feira de cima. O quê? Jogadores ruins. Jogadores ruins. Acabei de ouvir uma aspa aqui. Pra você ver como treinador. Então, é isso. Qual jogador ruim pra você que jogou no Botafogo? Não, peraí, peraí. Eu acho que vai ser melhor assim. Jogadores injustiçados. Porque o Gentili falou assim. Ele falou baixinho. Alessandro não era ruim. Qual jogador mais... Alessandro jogou na seleção brasileira, pô. Isso quer dizer alguma coisa, porra? Na época que é. Ele tinha sido campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. Sabe quem foi o volante? Até esqueci o nome mesmo. O Julián que tá vindo aqui. Ele vai me lembrar agora que o volante... Leomar! Leomar jogou na seleção brasileira, gente. Jogou no Botafogo em 99. Leomar foi com o volante. Sonny Anderson foi com o volante. Sonny Anderson jogou no Barcelona. Tá bom. Mas o Alessandro não era tão ruim. Era horroroso. Não, não era. Alessandro Barrandegui. Mesmo nível. Sabe por quê? Nossa, eu sabia. Eu sabia que esse termo ia render. Eu sabia que esse... A gente vai ficar aqui até 9 horas da noite. E aquele peruanozinho que vem em 2020? Lecaros. Lecaros da torcida, eu amava o Lecaros. Você não podia falar não do Lecaros, porque ele tinha defensores. Porque ele era peruano. É porque o Botafoguense gosta do excêntrico. Tem Botafoguense que deve estar defendendo o Ronald até agora. Entendeu? A gente tá na final do que eu tava vendo ontem. Tava vendo ontem aquecendo no Água Santa. É, tá lá no Água Santa. Tá na final do Paulinho. Vai meter gol na final. Ronald, Ronald. Teve uma arrancada no final do jogo que ele foi Ronald, né? Arranca pra lugar nenhum. Não, ele arranca. O Mezenga aberto sozinho. Era só ele dar um tapa pro Mezenga. Ele corre, baixa a cabeça, sofre falta. É o Ronald. É o Ronald. Mas qual jogador, pode colocar pra todo mundo aqui, que vocês achavam assim, esse cara é bom e todo mundo achava que ele era ruim? Eu tenho o contrário. Todo mundo achava bom, eu sempre achei ruim. Quem? É o Leandro Guerreiro. Pode me massacrar aqui. Pô, o que que é isso? Calma. Respeito. Jogador muito importante, torcida adora, entendo, mas é um jogador ruim, na minha opinião. Ruim? Ruim. Ruim. Fraco! Fraco! De quem o Leandro Guerreiro? De Guim. De Guim. Não, o De Guim foi um jogador, eu acho. Mas eu acho o Leandro muito maneiro. Eu acho muito maneiro. O Leandro, o Leandro, eu vou explicar o Leandro, eu vou explicar o Leandro. O Leandro era bom jogador. Eu sempre exagero nesse. É porque o Leandro, o Leandro, ele muita, cara, a gente perdeu muito o jogo por falhas do Leandro. O Leandro errava muito. Era um jogador que não era ruim. Mas ele errava muito. Só, acabou, 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 morreu ali. Porque ali era o melhor momento dele. Ele até se machuca depois, se eu não me engano. Ali era o melhor momento dele. Você gosta do Leandro Guerreiro, eu detesto o Leandro Guerreiro e gosta do Pael. Mas sabe por quê? Eu acho que eu sou... Sabe o que acontece? Eu cobro muito do jogador que eu vejo que tem qualidade. E te irrita. E o ruim te abraça. Exato. E o ruim esforçado, eu falo, pô, o cara tá tentando. Eu vou usar a frase do Paulo Otório. O Paulo Otório diz o seguinte. O bonzinho só te atrapalha. Só se fode. É porque o Leandro Guerreiro... O bonzinho não falta treino. O bonzinho não reclama de nada. Marca a concentração no horário do bonzinho e chega. O bonzinho faz tudo direitinho. Mas quando você entra no jogo, a gente fode. O Leandro Guerreiro, se fosse só Leandro... É verdade. O Leandro Guerreiro, se fosse só Leandro, ele ia ser um jogador mediano. O problema é o Guerreiro. Porque o Guerreiro trazia uma coisa que ele não era. Ele não era Guerreiro. Ele não era Guerreiro. Mas era sobrenome, não era? Era sobrenome, mas ele não era Guerreiro. O que é que se fosse Leandro da Silva? Mas o torcedor abraçou o Guerreiro. Ele era apaixonado pelo Botafogo. Muito mais técnico. Eu não olhar de comentarista, que depois você passar a ter um outro olhar. Ele era importante no Botafogo. Não, eu não tô dizendo que ele não era importante. Eu não tô dizendo que ele não jogava bem. Ele jogava bem. Ele era um bom jogador. 2015 jogou com o Botafogo pela minha vida. Um dia mais entregava menos do que poderia. Exato. Um dos gols mais bonitos do Botafogo do Sidorff é aquele de 2012, que o Sidorff dá um tapa na linha de fundo. Deixa o Leandro Guerreiro 3, né? 43 anos o Sidorff. Não, ele foi brincadeira. O gol do Flamengo... O gol do Flamengo naquela... Realmente é um cavalo, Sidorff. Aquele gol do Renato Augusto pelo Flamengo... É uma falha de marcação do Leandro Guerreiro, que não se aproxima ali. Aquele jogo contra o Flamengo, nós perdemos... Foi no 2007, né? Nós perdemos um caminhão de gols no primeiro tempo. E o Júlio César, que hoje tá no Atletique... Sim, sim. É um descompensado, né, cara? Saiu do gol, deu uma porrada lá no cara, foi expulso... É, goleiro. Conta aí do Max, aí, amigo. Falecido o Max. Sim, a gente foi roubado pela arbitragem. Que o Djalma Beltrani e o Hilton Moutinho anularam um gol incrível do Dodô. Ainda expulsou o Dodô, né? O que é melhor? Tem uma pergunta que eu faço, que vai dar polêmica aqui. Galera do chat, pode participar também. Também, deixa um like, quem não é inscrito, inscreva-se. Aqui foi só pra dar audiência, tá? Só pra você poder fazer corte. É, obrigado. Agora é o corte. Agora é o corte importante. Vai. Quem é melhor? Túlio ou Dodô? Puta. Tecnicamente, disparado o Dodô. É. Você pode escolher um só. Ah, aí complica. No auge. No auge. Dodô. Você tem que colocar teu atacante, Dodô ou Túlio, pra ser teu centroavante. Trabalhei com o Túlio, mas o Dodô é mais jogador. Não, eu... Túlio, faz o que eu vou dizer mais jogador. Mas é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Eu tenho respeito e carinho pelos dois. Me deram alegria. Mas, tecnicamente, a pergunta do Tiago... Eu ouvi. Se tivesse pra contratar os dois, eu contaria o Dodô. Eu era muito... Não é que eu era muito pequeno também, não sou tão novo assim, mas... Eu não entendi tanto... 34. É, então, tipo assim, eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Entendia tanto de futebol quando eu vi o Túlio. Você entende ainda? É, não. Mas, na época do Dodô, pelo menos, porra, a gente já... Eu, pelo menos, vi muito mais. Então, tipo assim, o Dodô tem um carinho especial. Pra mim, é um dos, porra... É um dos jogadores que eu mais gostei de ver com a camisa do Botafogo. Sim. Eu ia pro Maracanã feliz, porque eu sabia que eu ia voltar tranquilo, porra. Outro Vasco, então, era por sacanagem. Porra, era no mínimo 3 a 0. Aquele meio capa, Cúlio, Leandro, Lúcio, Flávio e Zé Roberto. Era brincadeira. Não, tipo de 2017 era sacanagem. Então, assim, aquele time na mão do Cuca, esse time hoje na mão do Cuca, rapaz, porra. Ele vai até o final, ó. Ele vai até o final hoje. Aí vocês vão me cobrar... Eu tinha razão. Dezembro eu venho aqui comemorar. Gente, eu espero... Eu espero que... A gente também tá nessa. Eu só espero que dê certo com quem, com... Eu só espero que dê certo. É o pé do Olival, quem foi? O meu negócio... Eu não tô falando... Até se for o Luiz Carlos, eu só espero que dê certo. Cuca, respeito, gosto do Cuca, tem que trocar. Não é nada de pessoal contra o senhor Luiz Castro. É o momento do Botafogo. Voltamos ao Luiz Castro. É o Luiz Castro. Não tem jeito. O nosso Playmobil... Jorge Henrique. Nem deixou você terminar, né? Você viu que... Jogador tático. Nem deixou. É que ficou um empate... É, um empate técnico. Não sei nem dizer. Você viu que ele moretou? Não, mas é porque essa é muito difícil, cara. Cara, eu... Fala um, pô. Eu iria no Túlio. Eu iria no Túlio. Eu acho o Dodô mais jogador... É um jogador muito mais completo que o Dodô. O Túlio, não tem a menor dúvida. O Dodô, infelizmente, não ganhou. O Túlio era o iluminado com a camisa do Botafogo. Era uma coisa inacreditável. O Túlio, não. O Dodô ia ganhar o título. E o Dodô e o Túlio voltou e ganhou o Rio de São Paulo em 98. Eu tenho... A minha lembrança... Mas ganhou. A minha lembrança afetiva de criança com o Túlio é... É incrível, assim. Pra mim... Então, eu só não escuto... Eu tive uma briga, entre aspas, em casa. Meu pai, um botafoguense doente. O meu avô materno, flamenguista roxo, assim, maluco. Eles tinham essa briga comigo de qual time que eu iria escolher. Eu ia pra casa do meu avô, vestia a camisa do Flamengo. Tava em casa... Você vestia a camisa do Flamengo já? Quando era bebê, sim. Não tinha coisa. Vestiram nele. Eu não me vestia com a camisa do Flamengo. Mas o seu pai fez errado. Eu tenho duas filhas. Meu gê é Flamengo. As duas são da maternidade do Botafogo. Meu pai lutava... Não, mas ali eu não tinha... Ali eu não... Ali eu ainda não... Não, da maternidade, meu pai fazia o trabalho dele. O problema é quando chegava em outro lugar. O problema é quando você começa a tomar consciência. Você tem que estar decidido. Perdi, não tem jeito. São Botafogo. A questão é que quando eu era consciente, eu não gostava de futebol. Gostava de Fórmula 1. Eu era maluco pelo Ayrton Senna. Ayrton Senna era o meu ídolo maior da minha vida. Até que o Senna morre, em 94. Aí voltou o Botafogo. E aí eu começo a olhar para o futebol. E aí o Botafogo está bem. No momento. 95, em que eu tinha 8 anos em 95, a gente sacaneava o Flamengo. Porque era o time do Centenário. Era o time do Centenário, que era uma piada. E o Botafogo campeão brasileiro. Então o Túlio tem uma memória afetiva para mim. Um cara muito... Todo jogo que eu vi o Túlio ia fazer um gol antes. Olha, em 95, eu vi uma das maiores justiças no futebol. Contra um jogador. Jogava muito, chamado Márcio Teodoro. Botafogo estava perdendo para o Flamengo de 2 a 0. Teve dois jogadores expulsos. O Túlio e o Valber jogando. Aguinaldo jogando para o Flamengo. O Flamengo fez 2 a 0, virou pelo tempo 2 a 0. Aí que eu digo treinador. O Jair Pereira acertou o time no intervalo. Nós fomos para cima do Flamengo. Dominando o jogo. Dois gols do Adriano. 2 a 2. Eu estava atrás do gol. Fazendo ponta. E deu vontade de falar. Joga para o lado, porra. Ele não meteram uma bola longa. Ele jogou para trás. Ele joga para... Ali, encerrou a carreira de um grande zagueiro. Márcio Teodoro. Aí veio o Gonçalves, do México. E o Márcio Teodoro depois brilha em Portugal. Vira ídolo em Portugal. Era bom jogador. Bom jogador, mas não pôde mais jogar no Botafogo. Se queimou. Se queimou. Um abraço. Passando aqui pelos Super Chats. O Eduardo Kerr gostaria de lembrar aos senhores a quantidade de bola que o Gabriel Pires entrega. Ele não sai de campo sem entregar 3 gols. É rei até do Pires. Teve um jogo contra o Palmeiras que eu fiquei irritado. Ele contra o Palmeiras. Não, teve. Ele faz isso. É uma característica dele. Só que eu acho que num time arrumado, em que ele tem um jogo associativo bom, parece alguém para dar opção para ele, ele pode fazer render mais. Estou procurando aqui na minha memória. Uma pergunta. Pergunta básica em relação ao Gabriel Pires. Gabriel Pires é bom ou ruim? É bom jogador onde está mal posicionado. Fecha com ele. Pronto. Também. Sino embaixo. E acho muito bom. Qualidade técnica. Qualidade técnica acima da média. O problema é que o primeiro Botafogo é desarrumado. Aí ele quer fazer. Porque é desarrumado. Magic e Pires. O time desarrumado. Isso aí vai ser uma característica, mas vou te falar, o Patrick de Paula tem essa mesma característica. É a mesma coisa. Irrita da mesma coisa. Canhoto, né, cara? Todo canhoto. Todo canhoto é abelhido do osso. Exato. Somos dois. Todo canhoto. Todo canhoto. O Quintela jogou do meu lado. É, só slow motion, mas vai. Gabriel Pires. O Gabriel Pires. Verdade. Vai ficar no gol. Vai ficar no gol. Não, Quintela jogou comigo. Quintela sabe que tecnicamente sobra, cara. Quintela, o problema do Botafogo é definir assim. A maçã, o Coutinho, o elenco não é ruim do Botafogo. Olha, eu acho o Gabriel Pires um segundo volante com camisa 8 muito bom. O time de 95 não tinha as alternativas no banco que esse time tem. O time de 95 no banco, você tinha. Não, 95 a gente não tinha banco. O time era certinho, mas era o time arrumado. Narciso de centroavante, Marcelo Alves. Narciso de centroavante, Marcelo Alves. Groto na zaga. Carlão. Carlão no gol. O Wilson Mineiro. O Wilson Mineiro. Era o time limitado, mas tinha o treinador. É, ali deu certo. Que veio de onde? Portugal. Não, peraí, 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 peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Tô brincando, Fortinho. Foi tempo dos juniores do Botafogo em 1991. É só uma piada, Valdir. O Darley Lopes. Boa tarde. John Tex, Horácio, que entende de futebol. Se continuar com o Luiz Castro, o desastre vai ser pavoroso. Treinador fraco. Ivan Lopes. Gosto do Cuca, mas ele sempre sai dos times do nada. É uma coisa assim, concordo. Acho que é um trabalho que ele tá afim de pegar. Eu acho que ele não gosta... Ele quer fugir do estadual, né? Não, aqui. O Cuca, o Cuca, o Cuca. Ele sempre acha que vai pra seleção brasileira também. O Cuca tem tesão pelo Botafogo. Tem, tem. Ele confessou pra mim. Eu tenho sonho de voltar pro Botafogo. Ele falou pra mim, no estádio Nilton Santos, jogo Botafogo e Palmeiras 2016. E ele falou pra mim numa entrevista que ele não morre sem ser campeão pelo Botafogo. Ele quer ser campeão pelo Botafogo. Tá na hora, Cuca, meu garoto. Eu faço tudo, Cuca. Tem que começar com o Joe. Hi, John. Mr. Tex, Horácio. Você que fala muito bem, fluentemente. Não, ele, ele. Então, liga pro John Texer. Já, já falamos. E a gente ajuda o Uber do Luiz Castro. A gente paga. A gente faz uma vaquinha. Vai levar todos os caras também no pacote. Texer, Texer aqui, ó. O Gabriel Passos. We have a problem. Concorda comigo. O nome perfeito para cuidar de tudo, com tudo maiúsculo. Como o Luiz Castro é o Tite. I. Treinador sério, competente, brasileiro. O Valdir. Que conhece nosso país e já sabemos como ele trabalha. Além disso, adeus, mazuco. E quem sabe é o Tuori para fechar a casa. O Tuori já entra naquele detalhe. O Tuori que é o quê da vida? Cada hora ele quer alguma coisa. O problema é esse aí, problema. O Paulo é uma pessoa maravilhosa. Sou amigo com o Paulo há muitos anos. Mas ele não sabe o que que é. Estava bem no Inter. Agora foi ser treinador. Na Atlético Nacional. Colômbia é, né? O Elias Silva. Túlio Redovia. Quem resolve hoje? Manda a bola. Você sabe o cara que eu traria para trabalhar no Botafogo na função líder? Não estou fazendo lobby, não. Pelo conhecimento que ele tem. Ele fez vários cursos. Foi ídolo do Botafogo. Está morando nos Estados Unidos. O Gonçalves. Ele teve uma reunião com o Textor. Não sei no que deu. Ele mandou uma mensagem. Eu traria outro. Um porque já trabalha. Sou suspeito, né? Que é o maior ídolo no Botafogo. Mas um que eu acho que tem um perfil e trabalha no futebol há muito tempo. Eu acho que é o Sérgio Manuel. O cara identificado. Um cara que é... Aplaudo. Aplaudo. De pé. Tem ali vários anos de experiência. Não como um cara que trabalha na Juventus da Itália. Na Juventus da Itália. Numa sucursal que tem nos Estados Unidos. É um cara que se preparou. Ele falou aqui no podcast. Ele teve com você aqui. Ele só fez você vir aqui dar um abraço. Ele quer sair dos Estados Unidos? Cara, ele falou que o sonho dele é trabalhar no Botafogo. Passa o Botafogo fazer uma proposta. Ele falou assim, eu trabalho no Botafogo. Mas tem que chegar a uma proposta. Alguma coisa que realmente me faça sair dos Estados Unidos para trabalhar aqui. E eu acho, não sei vocês, que o Botafogo tinha que começar a pensar nisso que o Valdir falou. É muito triste você olhar nas divisões de base do Botafogo e você não ter nenhum ídolo. Não é só ter ídolo. Ajudar a preparar o ídolo para trabalhar. Porque você não tem nenhum ídolo dentro do Botafogo. Parabéns, Thiago. Mas o Lúcio Flávio, assim... É um jogador slávio com todo o respeito. Não pode ser ídolo que não gol títolo. Sim, sim. E o ídolo se torna ganhando títolo. Concordo com você. Não, mas não precisa ser... É um jogador... O Lúcio Flávio, ele é muito reteado até mesmo pelo perfil. O Sérgio Manoel está falando de patamares completamente diferentes. O Sérgio Manoel é de seleção brasileira. O Túlio, eu não sei se tem esse perfil para trabalhar no Túlio. Eu trabalhei com o Túlio no Botafogo na televisão, não tem perfil. O Túlio não é perfil para trabalhar dentro do Túlio. O Túlio é um perfil para fazer o marketing. O Túlio pode ser um embaixador. O Túlio era mala, Valdir? Não. O Túlio é gente boa. Ele era... Ele era chato? Não. O dia a dia... Depende do dia. Tinha dias que ele não queria dar entrevista. Mas o Túlio é gente boa. Recebia... Tem um amigo nosso que conta uma história do Túlio. Alô, Túlio. Alô, Túlio Vendramini. O Túlio Vendramini não quis falar. Meu irmão, claro, pode falar, não tem problema. Conta a história, como que foi? Vou contar a história. Eu era assessor de imprensa do Botafogo. Eu adoro o Túlio, tá? Convivi com o Túlio no Botafogo como repórter, como assessor de imprensa. Depois eu trabalhei com ele na Band três meses. Ele mostrou a piroca para você, não, né? Para mim, não. Eu sou chegado nisso, não, cara. Não, porque ele mostra. São seis e dezenove. Tiago Frank. Eu queria comer camareira. Porque o Túlio... A história é essa. O Túlio estava quase empregado na Globo. Ele pega o celular e mostra o nude dele para uma jornalista. Uma vez ele chegou... Não, não. Ele falou assim, olha, eu era assim e agora estou assim, pô. Maravilha. O Túlio é terrível, cara. O Túlio é terrível. Cadê o Túlio? Porque eu não ia demorar. Aí o Túlio é gente boa pra caramba. Mas nesse dia ele estava puto da vida. Não queria atender ninguém. Aí o Túlio Vendramini é uma figura. Um abraço a você, Túlio. Aí eu era assessor de imprensa. Aí a rapaziada me falou, pô, eu quero que o Túlio fale hoje. Porque naquela época, todo mundo falava com todo mundo, pô. Não tinha essa escura de, pô, tem que ir lá o fulano. Hoje o cara bota o quem quiser. Uma vez o Júlio César chegou pra mim e falou, aqui vai ser que nem na Europa. Eu vou designar o entrevistado. Eu falei, aqui não, amigo. Aqui não. Aqui a empresa vai entrar, vai falar com quem quiser. O Júlio César ficou pouco tempo. Você é meu zagueiro? O Júlio César, o imperador. É, o zagueiro. É. O Ruruzi. Não é bom zagueiro, mas o Botafogo foi o Ruruzi. Chegou numa fase ruim. Aí, pra história que o Thiago levantou, aí o Túlio falou, ó, Valdir, eu não quero falar com ninguém hoje, não. Eu falei, olha só, rapaziada. Hoje o Túlio não quer falar com ninguém. Só que só tinha corba criada. Não tinha juvenil ali cobrindo. Só tinha. Maurício Fonseca, que tá no Flamengo, Tinoco, Sérgio Amé, falecido Guilherme Vanderlai, Mauro Neu. Só tinha... Literalmente corba criada. Literalmente alto nível profissional. É isso. Com jogo de centura. Jogo de centura. Aí os caras acabaram o treino, papapá. O Túlio demorava a sair, ficava tomando massagem. Aí os caras ficaram na saída do gol. Atrás do gol à esquerda do Caio Martins. Aí, pô. Quando o Túlio em bico, os caras, pô, o Túlio. Pô, vocês estão aí? O Valdir não me falou nada. Pô, os caras vieram de varaduras em cima de mim. Falei, pô. Pô, vai ser sacadinho. Eu falei, nada, pô. Aí eu falei, pô. Aí eu cheguei e falei, Túlio, você me fodeu, né, Túlio? Ele falou, não, quer deixar pra lá. Mas o Túlio é legal. É isso. É que nem hoje eu sou novo. Eu sou novo uma das maiores malas que eu trabalhei. Perdei uma Copa do Brasil por causa dele. Tirou o Bebeto. Aí um dia nós perdemos pro São Paulo de Cato. Ele falou, ninguém vai falar aqui. Eu falei, tá bom. Quando for a hora de abrir o vestiário, eu vou falar que ninguém vai dar entrevista porque você não quer. Pô, você vai me foder. Eu falei, não, você tá dizendo que não vai ter entrevista hoje. Eu vou falar, olha, hoje não dei entrevista. É o contrário. Os caras, rapaz, os caras não assumem. É, exatamente. Os caras não assumem. E com isso acontece, continua acontecendo hoje em dia. Sim. Só que o assessor hoje, é isso mesmo. Compõe as ideias dele. Eles não brigam mais pelo jornalista. Eles brigam pelo clube. Pelo clube e dane-se. Não, porque eu sempre dizia, eu estou assessor de imprensa. Tanto é que, graças a Deus, eu vou nunca crer inimizade com ninguém. Porque, olha, você vive na corda bamba. Você vive. Os teus colegas te pressionam. Os jogadores têm que ter confiança em você. O treinador tem que ter confiança em você. É diretor. Então, você tá sempre e você não tem sossego. Tu tá domingo em casa com a tua mulher, tá no cinema, tá jantando, tá no teatro. Tocou telefone. Tocava meu telefone. Ficava vídeo. Ih, pô. Aí o nego plantava uma notícia. O cara, pô, mas é verdade. Pô, pô, pô. É complicado, cara. É complicado, pô. E dirigente, Valdir, qual que foi o mais complicado que você trabalhou? Assim, aquele que te deu mais trabalho. Trabalho... Não fala isso. Ele vai lá e fala. Não, não, não. O Montenegro é uma doce figura. É um amor de pessoa. É mais teu trabalho. É porque ele não é pro Mauro. Ele fala demais. Ele fala assim, ó, vamos... Amor, isso, da minha vida. E a Yacht, o rei é jogador do Botafogo. Amo você. Ele é uma pedaça. Os gente estava aqui na sala, né? Pô, vai contratar o Tiago Franco. Então tá, amanhã a gente vai anunciar o Tiago Franco. Aí ele vai vir e pede o telefone. Aí não, aí você acabou a reunião. Aí todo mundo vai embora. Aí eu estou em casa. Mais tarde o cara liga pra você. Porra, sacanagem, Valdir. Vai contratar o Tiago Franco e você não me falou. Como? Quem te falou? Pô, falei com as algodinhas. Agora ele me confirmou. E não tinha WhatsApp ainda na época. Ele devia ligar de casa. Devia ligar pra casa. Mas é um cara maravilhoso. Botafogo pra caramba. Então, é... É esse mesmo. Tá vendo esse jogador aí mesmo? Treinador mais chato que eu tava ali. O Gilson Nunes. O Gilson Nunes mais chato e o mais irritante de todos, né? Uma vez... Tivemos um problema. Essa eu vou contar pra vocês. Ele chegou pra mim. Tinha um repórter. Ricardo Linhares. Gente boa pra caramba. Ricardo Linhares. Aí eu chego de manhã. O Gilson Nunes tava aqui. O cara escreveu aí. Calma, calma. Eu vou conversar com ele. O cara é meu camarada. Deixa comigo que eu vou conversar com ele. Aí falei pro Ricardo. Pô, quero conversar contigo depois. O Gilson tá reclamando. Mas fica tranquilo. Anda de mate. Acerta aqui. Pô, você tem que ser... E a minha função é... Pô, eu sempre fui. Nunca bati de frente. Sempre... Aí o telefone tocou lá na sala. O presidente queria falar comigo. Era o Rolim, na época. Lá na sala do departamento de futebol. Quando eu volto, amigo, a porrada tava esquentou. O Gilson Nunes saiu de campo. Como é que você escreve isso? O pau está comendo lá. Eu cheguei lá. Pô, eu fico com fã. É. Às vezes esqueça. Não, mas tudo... Mas eu falei. Não fala com o cara. Deixa que eu vou conversar. Minha função é essa. E eu quebrava, pô. Peraí. Ele foi brigar com o cara. Pô, me deu um trabalho. Esse me deu um trabalho. Já viu alguma pancadaria assim feia, o Valdir, de jogador? Pancadaria feia? Treta pesada, assim, de... Eu vi o Wagner com o Dima num jogo aí. O Dima... O Jorge Luiz com o Dima no treino. Foi no treino. Porque o... O Dima não voltou pra... Pra marcar. Foi no jogo. Voltou pra marcar. Aí tomou o gol. Aí no vestiário, o Jorge Luiz foi falar com ele. Ele deu uma... Pô, foi uma confusão. Mas no vestiário, a coisa é... Resolve rápido, entendeu? Resolve rápido. É, tá naquele calor do jogo também, né? É, mas resolve rápido. Eu não vi muita... Nunca vi. A treta Silas e Souza, você tava lá no... Não, na... Foi Silas e Souza, né? Aquela treta. Silas e... Silas e Souza, né? Silas e Souza. É. Eu tava lá. A história é a seguinte, né? É o meu lugar, o Valdir. Veja bem, veja bem. Eu também lembrei. Foi lá, os caras... Seguinte. O... Veja bem. Foi uma viagem, foi uma viagem. E foi uma viagem, e eles moravam no mesmo prédio. Foi uma viagem, e um não foi. Tava machucado e não foi. E aí, cara... Aí o outro chegou lá no dia seguinte, dizendo que o que não foi, bateu na porta da casa dele, pra cortar a mulher. Pô, teve uma outra história aí que eu não gostei agora. Ih, rapaz. Amigo cura olho. O gato foi pra... Não, o rato foi na festa, né? Pô, teve essa história... Rolou até peixeira, né? Porra, o negócio foi complicado, cara. Aí o Clemente, que era o supervisor, eu falei assim, que é meio... Pô, caralho, que é isso? É, meu... Aí, segundo o ditado do Lula Cabreu, eu teria que pedir desculpa, né? Porra, ali foi... Só quem rouba, eu tenho que olhar os outros. Mas não houve, peraí. Não houve empurrância, não. Foi só tentativa. Não chegaram as vias de fato. Foi só tentativa. Aí, 6h27, galera, olha aí, ó. Waldir Pérez, essa fera é mesmo, né? Não houve, não, pô. Foi só... Foi só aquela cantada. Foi só tentativa. Aí o cara contou... A mulher contou por causa desse jeito, o cara colocou a peixeira lá. Porra, louco. O Pedro de Bob me pediu um quilo de arroz aqui. Resolveu. Queria fazer uma janta. É, aí, pô. Aí queria sofrimento. Não tava viajando. Resolveu, resolveu. Não tava viajando, viu que a zaga tava vulnerável. Mandou dois atacantes pra cima. Ô, Waldir, mais jogador que, por exemplo, que chegou a consumir... Aconsumaram o fato. Se quiser falar o nome, pode falar, mas se não quiser... De quê? De realmente meter um boi no amigo. Não, não me lembro. Não vi. No Botafogo, pelo menos, eu não vi. No Botafogo, eu não vi. Mas e outro time? Você sabe de alguma história? Ah, já soube de história de outro time aí, porque... Conto o milagre, mas não conto o santo. Não, não vou contar o milagre. Isso me contaram. Não, conto o milagre, conto o milagre. Me contaram que teve uma reunião do... Teve uma reunião de um time aí, e o cara... Ah, fala qual time? Fala qual time, pelo menos. Foi o São Paulo. Ah, São Paulo. Aí disse que o cara... Sério mesmo, foi o São Paulo. Aí disse que o quê? Isso me contou, foi o jogador que jogou no São Paulo, depois jogou no Botafogo. Aí... Ih, ó. Já dá para comentar com os vídeos. Fecha o papel. Ficou o ano. Ficou os anos 90. Anos 90, já dá para... Aí... Aí disse que uma reunião dos caras lá, o cara falou assim, pô, fulano vai casar. Ih. Vai casar numa reunião. Pô, fulano, não casa, não casa, porque, pô, você vai ter problema, essa moça deve ter muito problema. Quem saiu com a fulana? Eu, 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 eu. Aí disse que o cara casou, não durou dois meses. Só procurar. Eu casou que jogou no Botafogo, no São Paulo. Anos 90. Anos 90. E que o casamento durou rápido. Não, mas não foi esse, não. Ah, mas ele contou a história. Ele contou a história. Ah, vou dizer. Ele contou a história. É, vou dizer. Amigos. Amigos. Não pode experimentar. Amigos. O cara estava recém. O cara estava ganhando muito dinheiro. Era jovem. Estava ganhando muito dinheiro. E apareceu, na época, uma maria esteira. E todo mundo falou, pô, não casa, fulano, que tu vai levar uma bola nas costas. Tu vai tomar tudo. E o cara, não, eu vou casar. Estou apaixonado. Olha, fulano, quem? Eu. Quem? Quem? E mesmo assim, o cara casou. Não confiou nos amigos. Não confiou nos amigos. Atrás de um grande amor, existe um grande ditador. Foi atrás. E o cara mais gente boa que você já trabalhou ali no Botafogo? Pô, tanto gente. Pô, tem tantos, cara, para me falar. Pô, Bebeto, um amor de pessoa. É um pecado, Bebeto, não ter sido campeão da Copa do Brasil. Culpa do Gilson Nunes. Culpa do Gilson Nunes. Bebeto, que pessoa maravilhosa. Olha, é difícil falar. Um gente boa. Tive tantos caras. Você gostava do Rodrigo Beck? Muito. Gente boa. Eu nunca tive problema com o jogador, rapaz. O único jogador que eu tive problema foi o Éder. Também mala do caralho. E depois... Não, é que ele falou aqui. Não, eu sei, mas... O resto, olha, o resto, eu vou te falar. Eu não tinha problema. Sabe por quê? Que, graças a Deus, eu aprendi a lidar com as pessoas. Você tem que saber o momento. Por exemplo, tu sai puto de campo... Deixa o cara. Deixa o cara. Eu não vou entrevistar você. Vou nele que está mais calminha, hein? Aí depois, pô, Tiago, o que que vai? Aí tu vai me dar entrevista. Entendeu? Eu sempre, porra, como... Por isso que... Eu fui supervisor do Botafogo com indicação dos jogadores. Eu era assessor de imprensa. Aí o Luiz Henrique, que era supervisor, foi para o Santos. Voltou para o Santos. Aí eu estou indo para o estádio, para o treino, o Luiz Henrique, meu garoto, paga, estou indo embora. Estou indo para o Santos. Eu falei, pô, aí cheguei lá e falei, Abel, Luiz Henrique saiu, pô, tem que contratar o supervisor. Aí passa uma meia hora, vem Abel, Sandro, Abel, Sandro, Galeano, o Esquerdinha, Carlos Diamante. Não, você vai ser o cara. A gente não quer ninguém. Bom, então, porque eu sabia levar os caras, eu não estou de problema com ninguém. Então, não tem que falar, tirando o Éder, o único cara que eu tinha, Renato Gaúcho, pessoa maravilhosa, foi injustiçado dentro do Botafogo. Isso que a gente fala, Renato Gaúcho. Injustiçado, meu amigo até hoje, meu amigo. O Gil fala que teve jogador que se vendeu naquela final de 92. Com todo o respeito que eu tenho o Gil, não. O Gil, eu gosto demais do Gil, mas ali, o grande problema do Gil ali, fez bobagem. O time do Botafogo tinha treinado de uma maneira, de uma maneira, treinou Odemilson, René, Márcio Santos e o falecido Jefferson, de lateral esquerda, que eu não ia jogar. Aí, meu campo ia ser Carlos Alberto Dias, ou Carlos Alberto Santos, Valber, Pingo e Carlos Alberto Dias, Renato e Valderry. Quando foi no sábado, o Gil mudou. Tirou, botou o Valber de novo para o lateral, e botou o piquete. E pediu para o Renato acompanhar o... Aí, o Renato disse para ele que não ia voltar para marcar. Tanto é que o time entrou em campo numa discussão. Essa história de se vender, para mim, eu não... Primeiro, você ganhava muito bem, pô. Você me dava bicho para os caras. Pô, tu ganhava se vender? Não tem como aquilo ali. Aquilo ali foi incompatibilidade tática que acabou refletindo numa discussão na entrada do túnel, e o Flamengo fez três gols em 19 minutos. E o Renato pegou uma conta. E naquela tal festa que o Renato foi afastado, ali, ali, uma covardia que fizeram com o Renato. Foi o Tiro Marcos que fez aquela matéria. Não, foi o Paulo César Andrade da TV Manchete. Eu estava lá. Eu e o Marcos Chinoco. Eu estava lá. Estava com a carninha, Fernanda. Estava na festa do Flamengo, né, você gostou. Não, 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 não. Foi na casa do Renato e estava... Metade do time do Botafogo estava lá. Só que a casa do Renato é o seguinte, tem a... Você entra pela... Aqui, você tem a garagem, tem a piscina e tem a churrasqueira. O time do Botafogo, quando viu, nem parecia que tinha jogado domingo o Flamengo com o Botafogo, cara. Estava lá metade do time do Flamengo, metade do time do Botafogo. Só que quando chegou ao Manchete, os caras olham e eles tinham feito uma aposta. E o Renato, eu ainda disse para ele, não faz isso. Aí pagou a aposta e tomou no lombo. Ficou uma... Um cara que, se o Botafogo ganhasse aquele título, ia ficar na história que ele arrebentou no campeonato inteiro e foi crucificado. Uma das grandes covardias do futebol. Eu não acredito que ninguém se vendeu ali. Foi aquilo que eu falei. Rapaz, como é que tu vai se vender um time que ganhava bicho, dois bichos do clube e do seu Emil? Do seu Emil era pago no vestiário. Bicho molhado, né? Pô, o pessoal dizia, não, o bicho é mil. O bicho é mil. Então como? Não vai fazer isso. Não era por dinheiro, né? Não era por dinheiro, pô. Não era por dinheiro. Mas o Renato Gaúcho era matador dentro e fora de campo. Pô, terrível. Esse é terrível. Esse é o respeito. Esse aí, meu amigo, seu escalar o time que ele matou. Pô, esse é... Dá pra botar o time Iber? Pô, tem alguma resenha dele aí nessa época que você viu? Pô, o Renato é campeão, eu não posso citar não. Tem uma famosa. Várias famosas. Várias famosas. Um dia eu falei pra ele assim, pô, duvido que tu mate aquela ali, não posso falar o nome porque a mulher é caçada, inclusive hoje. Aí, falei, duvido que tu mate aquela. Ele falou, tu duvida? Falei, duvido. Aí um belo dia, seis horas da manhã, o telefone da minha casa toca. Seis horas da manhã. Aí ele falou pra mim, para! Aí, vou passar pra te pegar pra ir pro treino. Adivinha quem tá aqui, a fulana. Aí eu falei, alô ela, oi, sou eu mesmo. Eu gelei, cara. Depois o ofet donou. Ele era terrível. Esse aí, beijo pra Renato. Esse é campeão. E é um cara, olha, todo mundo, não tinha roupeiro duro, não tinha massagista duro. pô, tem um cara bacana, por isso que merece o sucesso que tem até hoje, cara. Renato é um cara fantástico. Infelizmente, no Botafogo, ele, uma vez ele falou pra mim, eu tinha um sonho de trabalhar no Botafogo, mas eu sei que nunca vai acontecer, porque infelizmente. Pode. Esse aqui é o PUC, esse aqui é o Dorival. Aceita o Renato Gaúcho? Eu? Claro. Do Luz Castro? Claro, mas a torcida não vai aceitar, eu aceito, claro. Claro. Meu amigo, aceito você do lugar. Não aceita não, cara. Não, não. Olha não, que horroroso. É o nosso Gordiola, cara. Gordiola, bombarra aqui. Não, aquele Gordiola, não, aquele ali, também é brincadeira. Por que ele não? Olha que eu venho de bons trabalhos no Futebol Manager. Olha, eu tô treinando bem no pés, cara. Estão gravando? Levei o voltaço a uma final de Libertadores, tá? Perdemos pro River Plate de 4x3, jogaço. A Libertadores é de título mundial, cara, estão jogando aí na terceira divisão. Tirei o voltaço da quarta, né? Não, o voltaço tava na terceira, pô. Não, não, não. Ah, tava na quarta. É currículo. O voltaço também tá na... O voltaço tá na hora de ir pra série B, né, cara? Ah, mas a administração... Vamos falar em administração reta final, que eu tenho que entregar aqui o estúdio. Obrigado, Brunão, parceiro. Pô, legal demais aqui. Vamos fazer uma... Vamos ver se a gente marca mais episódios. Qualquer hora, eu moro pertinho aqui pra ver essa rua. faz resenhas como essa aqui. Uma vez por mês. Uma vez por mês, faz uma mesa redonda dessa aqui. Ah, vamos fazer, tô à disposição. Pra gente conversar, porque tem muitas histórias. E esse horário é ótimo pra mim, que dá pra mim vindo a rádio, né? Acabou legal mesmo, pôrra. Agora pra polêmica. John Textor, culpado ou inocente? Por tudo que tá acontecendo nesse momento do balão? Culpado? Das coisas boas e ruins, inclusive. Tudo. É o que eu tô falando, pra mim, é o que eu digo desde o início. Não tem herói ou vilão. É uma coisa só. Os caras fazem acertos e erros. E o John Textor tem acertos e erros. Acertou em muita coisa. Comprou o Botafogo, fez o Botafogo sair de uma folha de 3 milhões pra 15 milhões, contratou um monte de jogador, contratou um técnico caro, mexeu em estrutura, resolveu o Lanlonier, tá fazendo o gramado. Tem muita coisa boa acontecendo. Mas tem também coisa errada. Muita coisa que ele centraliza, que ele não deixa rolar. Orçamento, por exemplo, tem que ser definido. Quanto que vai gastar futebol nessa temporada? As pessoas que contratam às vezes não sabem. Aí eu fico falando na live que o Botafogo parece aquele adolescente de 16 anos, que o pai manda ir no shopping comprar presente pra mãe, mas não sabe se ele pode gastar 10 mil reais ou 50 reais. Muda o presente que você vai comprar. Claro. Se for 50 reais, tu compra uma vanana. Se for 10 mil, tu compra um iPhone, zero. Então, tipo, as coisas mudam. Não, o iPhone tá mais caro. Tá mais caro, né? Tá mais caro. Depende do modelo, né? É, depende do modelo. Se você tiver um parceiro que traga dos Estados Unidos, ele vai... Alô, André Fran. Temos um problema, né? O Luiz Castro tem os seus problemas. Muitas vezes ele fala, e aí eu não acho que é maldade, mas ele fala situações que ele não consegue cumprir. Não tô falando que ele é um mentiroso, como muitas pessoas do Botafogo falam. Ah, ele mente só pra mentir pra ganhar tempo. Não acho que isso é isso. Eu acho que ele tem a boa intenção, ele é um cara legal, ele faz as promessas porque ele quer cumprir, mas acontecem as coisas que ele não consegue. a questão do RCE dá aquele problema, tem que sair tudo pra resolver, parar tudo pra resolver aquilo. E não sei o que. E aí vai acontecendo coisas que ele não consegue cumprir o que ele prometeu. E aí ele ficou com uma fama de não ser tão confiável na torcida do Botafogo hoje. E, pô, como é que o cara não é confiável? Se o cara tá botando dinheiro, tá pagando dívida, tá resolvendo não sei o que. Fez o elenco assim. Ninguém é herói ou vilão. Repito. Tem erros? Tem. E tem acertos também. Você acha que isso, Valdir, o Vienti, ele falou, não sei se você concorda, Quintela também, mudaria como que o Textor voltaria a ser amado? Porque eu sinto muito que o torcedor botafoguense, primeiramente, quando ele compra o Lyon, você fala, hum, torcedor, hum, torcedor, mas não gostei disso. É. Sendo que internamente, até quem trabalhava no Botafogo falou que isso foi bom, né? O departamento de futebol achou isso uma boa jogada à época, né? Internamente foi vendido isso. Aí tem logo a saída do Jefinho, o torcedor, hum, a desconfiança virou realidade. Não, ali, a ruptura, na minha opinião, entre o Textor e a torcedora do Botafogo, foi ali, na saída do Jefinho ali, que rolou realmente o estresse. Uma comunicação horrorosa. Horrorosa. Mas a bomba... Foi mal conduzido. Mas a bomba... Vou defender agora o departamento de comunicação do Botafogo. A gente fala da comunicação, mas não foi. Sim, sim. Estão vendidos. Não, não, é que a gente não está falando do departamento de comunicação, mas sim a comunicação. A maneira que foi comunicada. Exato. Mas o departamento... Eu concordo com você. Porque às vezes chega o negócio que os caras... Eu tiro aquele lado ali, o departamento de comunicação. Ele é vítima. Ele passa... Porque ele atende o que está acontecendo. Não, tem que falar isso aqui. Não, não é uma coisa. Às vezes você... Às vezes você tem uma... Você vê uma confusão, você vê aquela foto, e diz que não tem nada. Porque você está fazendo o teu papel ali. Mas isso, entendeu, é uma imagem, né? É torcida. É torcida que você não quer saber. É um departamento de comunicação, se não, bons profissionais, igual de todos. Convivi com todos. Muito competente. Muito competente. Júlio, o menino lá... Marcão. Marcão, Marcão, todos eles. Fabinho agora... Fabinho. Fabinho Morani. Fabinho Morani. Galera boa. Gente boa de... Eles estão fazendo papel. Eles não têm culpa. Eu acho o seguinte, eu concordo com tudo que o Gentili falou. E só é o seguinte, ele fez muita boleiragem. Eu estava no camarote do presidente, no dia que ele sacudiu a bandeira contra o Fortaleza, eu falei... Porra, futebol, eu aprendi uma coisa com o meu saudoso e querido amigo Valdir Espinosa, que me dizia o seguinte, boca aberta, quanto menos aparecer no futebol, melhor. Porque quando está ganhando, você é o maior. Quando você toma porrada, você é o melhor. Ele virou popstar, cara. Trona pilha. Ele virou popstar. Ele nunca tinha vivido a questão da piroca na cabeça. É, do arquinho, né? É, da piroca na cabeça ali, do arquinho da piroca. 3,41. Despedido de solteiro, para quem não lembra, boate na barra. É, o Texo com a piroca na cabeça ali. Simplesmente foi para a despedida de solteiro. Dizem que ele onerou tudo, Pagou cachê e saltíssimo. Não, é louco, assim. Surtou ali. Ali, eu estava no show com a minha esposa, a gente voltando e a gente entrou no Uber e a primeira coisa que você faz, vou olhar aqui o que está acontecendo. Vou olhar o WhatsApp. Só piroca, piroca, piroca. Falei, que porra é essa? Aí eu fui ver aqui. Aqui exalados. Cara, a Juliana é testemunha. Falei, ó, isso daqui hoje vai estar todo mundo rindo. Mas na primeira má fase, isso aqui vai ser usado contra ele. Perfeito. É isso, cara. Quando a fase está boa, igual eu falo, quando a bola entra, tudo é bom. Por isso que eu volto lá no começo aqui do nosso bate-papo, que a gente está chegando aqui na reta final, do Luiz Castro. Se a bola estivesse entrando, estava tudo normal. RCE, pagando, não estivesse pagando empresário, não estivesse... Ou seja, o trabalho do Luiz Castro interfere diretamente na imagem do Téxio Contocido. Vou usar a frase do meu amigo Paulo Otório de Mello. Paulo Otório é um grande frasista. Frasista. O Paulo diz isso o seguinte, amigo, quando a bola entra, quando a bola entra, você pode estar com o salário atrasado. Exatamente. Ficar no pior hotel, ficar no... A comida ser ruim. Botafogo hoje viaja, voo fretado, fica nos melhores hotéis. Mas a bola não entra, mas a bola não entra, amigo. Botafogo acaba o jogo. Acaba o jogo, o Botafogo volta no mesmo avião. Não precisa... O Tiago está me contando a Odisseia do Volta Redonda para vir de Goiânia. Então você bota... Acabou. Isso tudo, isso tudo, a bola não entra. E eu achei que o Texo se empolgou, começou a fazer um monte de boleiragem entrar no campo e pá, pá, pá. Então, e quando você perde, você vira alvo. Então o futebol... Exatamente. O futebol, quando você ganha, tudo maravilhoso. Quando é ruim, até o roupeiro é culpado. Ah, o cara deu uma chuteira disso. A gente sente isso. A gente sente isso. A gente lida. Quando ganha, a sua topiada é boa. Só acho que... Está rindo do quê? Só acho que o Texo devia ser um pouco mais... Os quatro ficando aí, pô, de tarde, fazendo gracinha no YouTube, em vez de estar... O que tem que fazer é o seguinte, ele tem um pouco mais de conhecimento. Quer ver um nome que não jogou no Botafogo, mas podia ser um cara importante para o Botafogo, que trabalhou no União, o Juninho, o Pernambucano, é o cara preparado. E o cara que jogou no Vaz não tem nenhum problema com o Botafogo. Então, eu não estou fazendo um erro para ninguém. Mas eu acho que... Precisa de uma pessoa que faça um trabalho. Mas eu discordo de você um pouquinho, que eu acho que o problema é... São dois problemas que eu vejo hoje que são graves. Primeiro, que o Texo não tem como ser o cara para olhar o que está acontecendo no Botafogo. Tem que ter alguém. E ele tem que contratar um CEO, um cara experiente. Eu estou te falando. Precisa de um CEO. Mas o Juninho não teria a capacidade de gerir o clube. Não estou falando... Não, para a função que eu falei de diretor técnico. Você tem alguns nomes, você tem o Sérgio Manuel, alguma coisa... Diretor técnico, como tem no Flamengo, Perdão, no Vasco, o Flamengo, e o Vasco Abel. E você falou uma coisa muito importante, Tiago, é o Botafogo não tem identificação de ex-jogadores na base. Tem que ter. Você viu o Fluminense? Por que revela jogador? Está lá Cadu, Edivaldo, um monte de ex-jogadores. Marco Brito. Marco Brito, tem ex-jogadores. O Botafogo tem que fazer isso. Mas é um trabalho a longo prazo. Eu acho que pode dar certo. Só que você tem. Pode dar certo. Tem como você ter o gol para o bom profissional. Tem que ter o gol de Botafogo. Eu não tenho nada contra os professores. Treina lá no... Vai acabar com aquele negócio. Vai trazer para o anexo, que vai terminar o contrato lá. Vai vir para o anexo. A história é essa. A história é essa. Vamos fazer um campo anexo. Eu acho o seguinte, que o Botafogo tem que... Sintético também. O Botafogo precisa urgentemente, para fechar o tema, um treinador e um diretor técnico. Ou então, um diretor técnico para... Ele é dono de tudo. Ele não pode ser o dono de tudo. Hoje, quem é a figura que bate de frente com o Luiz Castro é quem? Ninguém. Não tem. Por muito tempo foi o Luiz Castro. Enquanto ele era sócio do projeto, era o Castro. Quando ele tinha a torcida. É, exatamente. Quando ele tinha a torcida. Eu acho que ele vai tomar uma atitude. Ele deve estar... Ele é muito ligado em rede social. Eu acho que ele vai tomar uma atitude. Hello, John. How are you? Good? Em inglês? Em português? Está perdidaço. Está perdidaço. Mas maluca, né? Gente. Escuta aí texto. Eu tenho que encerrar. Obrigado. Tão junto. Pelo carinho. Valeu, Quintela. Tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado. Juntos. Chame sempre. Valdir. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você pelo convite, cara. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz de você vir aqui. Várias histórias. Fiquei honrado com os dois maiores botafoguenses jornalistas aqui. O maior em história e o maior. O maior mesmo aqui. O maior. Fiquei muito feliz de conhecer o... Big Gentili. O Gentili. Você é uma figura que eu admiro. Você, Quintela, estou tendo prazer de conhecer. Foi muito... Fiquei muito feliz. Foi eu também. Fiquei muito feliz de você lembrar de mim aqui. Não, isso aí foi uma honra. É igual eu falei no começo, Valdir. Eu coloco, nos últimos 15 anos, o maior setorista do Botafogo, o Thiago Veras. Parado, maior e menor, né? Ao mesmo tempo. É, menor do tamanho, grande. E você talvez seja o maior setorista da história do Botafogo. Obrigado. Você tem que ser sempre lembrado como o cara que cobre o Botafogo há mais de 25 anos. Uma entidade em relação ao Botafogo. Então você precisa de todas as reverências, todos os carinhos que a gente possa dar. E foi bom conhecer você, cara. Foi o Godmude você. Obrigado. E vou voltar aqui quando você me convidar. Não, só. Vamos marcar outro encontro aqui. Muito legal. Gostei muito. Gentili. Beijos. Te amo. Vamos junto. Olha aí, mentira. Foi só pra ficar gravada, pô. Foi só pra ficar gravada nessa. Não, vem cá. Bem amigos. Juro, cara. Redes sociais aí de vocês. Arroba Bernardo Gentili. Tudo certo. É a sua, Valdir. Valdir Luiz. Valdir Luiz. Pera aí. BFR. Ih, ih. Procura, Valdir Luiz. Valdir Luiz, BFR. Instagram. Pera aí, tudo aqui agora. Valdir Luiz, arroba BFR. E você, Quintelinha? Arroba Thiago Quintela com dois L. E a minha, arroba, underline Thiago Franklin. Tamo junto. Fiquei com Deus. Quem não é inscrito, inscreva-se. Essa semana nós só teremos uma resenha. Semana que vem nós teremos talvez três. Minha? Três. Semana que vem. É, semana que vem tem alguns convidados aqui. Distribuindo o jogo. Igual o ídolo. Aquele convidado que você me pediu, já me mandou o telefone aqui. Então, ó, esse convidado é pica das galáxias em breve. Gente, beijo. Obrigado. Rafa, obrigado. Tamo juntos. Quer aparecer, Rafa? Não. Rafa, Rafa. Vocês estão só me tirando hoje, né? Não. 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 Nem vai poder jogar. Aqui nem vai poder jogar. Agora a gente entendeu que tá errado isso aí. Nem sabe de São Paulo. Nem sabe. Pode deixar falar. Gente, beijo. Valeu. Obrigado. Valeu. Tamo juntos. Quem não deixou o like, deixe. Quem não é inscrito, inscreva-se. E até a qualquer momento. Valeu. Fui. E até a próxima. E aí E aí